Bons dias, boas tardes, boas noites, eu sou o Crisulo, você está no Curso Livre de Desenho, convida a nosso sexto workshop, hoje com a presença ilustre do querido, do grande artista e querido amigo Mário Cal, convida a nosso sexto workshop, com a presença ilustre do querido, do grande artista e... É, ele aconteceu algum pepino aqui, o que que é? Ah, eu estou com o YouTube aberto, ao vivo, ao vivo, faço ao vivo, é uma doideira mesmo, mas agora eu acho que deu certo, paladizou, hum, e lá, vamos nós, deixa eu ver, vocês me ouvem, estão me ouvindo, tive um pequeno probleminha com uma outra janela de YouTube aberta, enfim, acho que estão me ouvindo, né? Eu, droga, falava do nosso querido convidado desta noite, o Arroa Valeu João, que é o Mário Cal, um querido amigo, um artista excelente, já com uma trajetória aí de décadas, passou de uma, passou de duas, já são décadas de... Na produção de história em quadrinhos, uma produção vasta aí, de grande qualidade, conheço já o trabalho dele, não há décadas, mas há mais de década, e admiro muito, sou muito fã do trabalho dele, inclusive, eu acho que o nosso desenho tem uma tangência, tem alguma coisa do nosso desenho, que na minha opinião, né, depois ele pode discordar, tem uma tangência, o que eu acho interessante e tal, e acho que tem a ver com as referências, influências, né, mas é um querido amigo e um grande artista, vocês vão ter ele esta noite para falar de arte final e digital, esse e digital é cortesia minha, mas como ele fala, ele vai falar, né, provavelmente sobre arte final digital, então creio que ele vai trazer a baila a isso, vamos discutir sobre, né, eu também produzo nos dois, nas duas mídias. Bem-vindas, Gigi, então João Pedro, Dave, a todos que estão conosco acompanhando, muito grato, se você está chegando aqui por qualquer indicação que não, as minhas, as minhas redes sociais, e não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho para saber, todos os sábados, às três da tarde, temos a live, a aula do curso livre de desenho, então é esse que vos fala, é... Já estamos na 22ª aula, sábado que vem, e às quartas-feiras, como hoje, a cada duas semanas, tem o curso livre de desenho com vida, onde eu trago um querido amigo, para distribuir conhecimento e sua vasta experiência. Então, sem mais delongas, vamos chamar para a mesa o queridíssimo Mário Cal, Mário Cal, meu querido, boa noite. E aí, rapaz, tudo bem? Boa noite, galera. Que prazer que está aqui, cara, um prazer e uma honra. Pô, a honra é minha, cara. Desde que eu comecei os workshops, né, que eu pensei mesmo em chamar amigos, queridos, né, o teu nome tá ali, tava ali nos primeiros, já falei, putz, chamar o Mário, uma hora vai chamar o Mário. E aí, aproveitando as deixas, né, pra chamar a galera, tal, não sei o quê. E é uma coisa que eu acho muito interessante, porque eu falo muito disso em aula, é, pô, se tiver oportunidade, vai ver outro professor, vai ver a aula com outro professor. Porque cada um aprende de um jeito. Então, como cada um aprende de um jeito, cada um ensina de um jeito. E quando você tem mais de um professor, você funde os conhecimentos e é muito bom o teu desenvolvimento, né. E com os workshops, eu acabo conseguindo deixar mais palpável essa, que pra mim é uma realidade, onde eu trago outras pessoas pra vir falar de coisas que eu também posso dar workshops sobre. Assim como posso chamar outras pessoas pra aí darem um workshop sobre o mesmo tema, aí vai ser o outro workshop, outra coisa, né. Perdemos aí o Mário, calma, temos ali o desenho bonitão dele. E aí que a minha câmera é temperamental, às vezes. Não, vai na boa. Tiago, boa noite, Tiago, boa noite, Heather. Olha, ele é grato pelas palavras, hein. Mário, calma, e Crisulo, dois gigantes. Pô, muita exonja. Fico honrado também. A gente faz o nosso melhor e quando a gente ouve um elogio desses é muito satisfatório, né, cara. Putz, é uma das coisas que faz valer muito a pena, né. Eu já comentei aqui em alguma live, em alguns lives, de quando eu decidi por não fazer mais páginas testes pro mercado norte-americano pra me concentrar na produção dos quadrinhos da Recreio. E era, né, é quadrinho aqui no Brasil, produzido no Brasil e tal. E pensando mesmo no futuro ali, 20 anos depois, os quadrinistas que um dia falaram Ah, pô, sei que desenhou o Borges, sei que desenhou não sei o que, pô. E hoje já passa, já tá chegando quase nesses 20 anos. E nas aulas, palestras e tal, eu encontrei uma galera já, 20, 22 anos, que desenham muito só. Cara, eu desenho por causa do Barca do Terror, que foi a primeira HQ que eu fiz pra Recreio, né. Por isso foi de bom. Cara, imagina quantas pessoas que são leitores de quadrinho hoje, e também desenhistas de quadrinho, que você não ajudou a alfabetizar na linguagem do quadrinho, cara, por causa do Recreio. Isso é muito legal, cara. Isso é fantástico, isso é fantástico, né. E aí, nessas, assim, hoje, essa noite, você dará um workshop pra gente sobre arte final, mas antes do workshop, meu, né, já é de costume de praça que eu perguntar, falar só um pouco da trajetória do convidado. Pra aquele, né, pra quem tá aí e não te conhece e tal, mesmo pra quem conhece, de repente alguma coisinha disso que não saia, quem que é o Mario Cal, de onde veio, pra onde vai. Então, vindo diretamente da metrópole gigantesca de Campinas. Campineira. Cara, eu nasci em Campinas, mas eu cresci em Pedreira, que é mais interior do que Campinas ainda. Mas é próximo de Campinas? Sim, é pertinho, cerca de 40 quilômetros daqui de Campinas. Hum, perto. Enfim, eu cresci em Pedreira e acabei vindo estudar desenho em Campinas. com 12 anos, né, eu comecei a estudar desenho, oficialmente, eu já desenhava que nem um insano desde neném, né, mas eu comecei a estudar em Campinas. Ô Mario, só um minuto, ó, o Ângelo tá dizendo que o teu microfone tá muito baixo. E aí o João Prepaude tá concordando. Isso também é muito bom, né, galera? Isso é uma maravilha de vocês que estão nos acompanhando e nos dão esse toque, porque, né, vai muito fácil a gente não ter essa noção. Ainda vai que o Mario é expert, sabe, até ajustar. Se for no meu caso, danou. Som, som. Alô, som, testando. Olha, agora parece que tá mais encorpado o som. Alô, som. Deixa eu fazer o seguinte. Alô, som. Alô, som. Acho que esse tá bem melhor, hein? Ó, Isai, tá bom. Então, pra mim eles já estavam ouvindo, mas vamos ver, ó. Sempre tem aqueles segundinhos, né, até chegar, até transmitir pra galera, aí eles vão nos dizer porque eu quero saber dessa história. Esse é um momento que... Ah, lá, ó, agora sim, ó. Boa noite, Caí. Vamos deixar esse aqui. Porque tem essa, né? Valeu, gente. Não é só o que eu pergunto de onde os convidados vieram e tal. É o máximo da minha curiosidade de saber, né? E, cara, eu gosto dessas conversas porque eu gosto muito de bastidores, de tudo, assim. Eu gosto de saber quem são as pessoas, de onde elas vêm, o que elas passaram na vida delas e tal. E conhecer essa trajetória, tanto assim de como as pessoas começaram até o ponto de como elas lidam com o trabalho delas hoje em dia, meio que me ajudam a estabelecer os parâmetros. Sabe aquela história de síndrome do impostor, de você não saber se você está fazendo a coisa do jeito certo, se você está chegando onde queria chegar. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, que nem a gente, sei lá, se encontra num evento e fica conversando sobre mil coisas, e aí a gente entende um pouco mais sobre como é viver sendo uma artista, né? Então, é legal quando a gente conta a nossa história nesse sentido também. Aliás, inclusive, uma das pessoas, né, que comentou aí, o Ângelo, você participou também, né, do canal dele, da conversa? Sim, sim. Eu tenho uma conversa com o Ângelo que foi, acho que, quase três horas de papo, eu contei a minha história inteira, né? Então, assim, eu resumo aqui. Então, aí, quem quiser saber a minha história completíssima de vida de artista, tem no canal do Ângelo esse papo inteiro. Mas, eu desenho desde que eu me conheço por gente, cara. Assim, eu não tenho... Não existe a minha vida sem desenhar. Eu não lembro se existe uma vida sem desenhar. É uma lenda urbana da família, sabe? Essa coisa, o Mário sempre desenhava. Pegava as canetinhas, caneta Bic, revista de qualquer coisa no chão, eu ficava lá desenhando. E eu não sei se... Eu não sei exatamente o que acontece, cara, mas tem algo de lúdico, tem algo de introspecção, de meditação, tem algo do potencial de criação que envolve você desenhar, porque você parte do nada e pela sua exclusiva ação ativa, você gera coisas. Então, eu acho que não era tão complexo essa sensação de quando eu era criança desenhando, né? Era muito mais lúdico. Mas é uma coisa muito... É muito indissociável de mim. Sempre foi. E eu aprendi a ler com quadrinho, eu me alfabetizei visualmente com desenho animado, com o Mega Drive, com o gibi da Turma da Mônica, da Disney, dos super-heróis, de tudo que caiu na minha mão eu estava lendo. E de tudo, assim, eu acho que a narrativa das coisas é o que mais me encantava sempre. Então, não é só o quadrinho. Eu comecei a perceber isso depois de um tempo, de me entender, de fazer uma reflexão sobre o meu próprio trajeto como artista. Eu sempre pensei assim, ah, eu gosto de quadrinhos porque é narrativa, quadrinhos e tal. Mas eu fui percebendo, cara, eu sou apaixonado por cinema, eu adoro animação, sabe? Eu gosto muito, apesar de não jogar videogame, sabe? Eu gosto da narrativa, eu gosto de história, de contar a história, de aprender histórias. E o quadrinho é só mais uma forma de fazer isso. E talvez seja a minha favorita e a que eu tenho mais, como posso dizer, assim, é mais satisfatório porque eu consigo concretizar o que eu quero no quadrinho. Eu consigo, desenhando, contar essa história. Assim, eu não tenho condições ainda, quem sabe um dia, de fazer filme. Por mais que eu tenha um canal no YouTube e eu já esteja aprendendo a fazer coisas, mas eu não consigo ainda fazer um filme. Mas, sabe, em algum momento eu consigo. Mas, assim, eu gostaria de estar envolvido em alguma coisa que tenha isso. Então, eu gosto muito dessa coisa da narrativa, do storytelling. E meus desenhos sempre foram isso. Eu lembro que eu desenhava, por exemplo, sei lá, de criança, eu fazia gibi, né? Criava personagens, fazia meus gibizinhos e tal. Mas eu pensava, eu estruturava as fases de videogame no papel. Então, eu desenhava as plataformazinhas, o personagem, ele vai pular aqui, ali, aqui tem um prêmio, aqui tem uma armadilha, aqui está o chefão. Então, era sempre uma coisa de querer realmente contar uma história, conduzir uma narrativa usando o desenho. Aí, como eu falei, né? Tipo, eu fui evoluindo, porque tudo que eu podia ler sobre quadrinhos, eu lia, né? É revista Herói, Heróis do Futuro, Wizard. Então, eu ficava encantado quando eu tinha dica de desenho, sabe? E tentava aprender o máximo possível. Eu fui para o Wizard e me ajudaram muito hoje. Sim, cara. Tanto que eu uso o nome para algumas aulas. No meio da aula, eu falo, bom, então você precisa de um curso de impacto. Chega mais. E aí, pô, ler aquele curso de impacto e ganhar de Trapuno, principalmente. Nossa, muito formador de caráter, cara. Pô, abriu minha cabeça com a narrativa. Aquilo me fez parar de fazer super-herói. Mas bem na verdade, eu vinha já num estudo, um parênteses rápido, eu, o Alisson Moura, que a gente fazia junto, a gente já vinha mais aprofundado de narrar, querer a narrativa mais para o desenho. Eu comecei muito pelo desenho, querendo desenho bonito. E fazendo quadrinhos, sempre que o lindo dos quadrinhos é a narrativa. E aí, eu já vinha estudando algumas coisas que no curso de impacto do Greg Trapuno, que saiu no canal Wizard, para ver. Da parte americana. Aí acendeu várias coisas e terminou de... Aí eu falei, putz, não, fazer super-herói no fanzine que eu fazia, a história que a gente fazia não dá mais, tem que fazer outros tipos de histórias com essa narrativa toda. Mas enfim, você também, então, você usou esses cruzes. Que legal. A gente tem praticamente a mesma idade, né? Eu acho que um pouco mais velho. Você está com que idade? 36. Eu estou com 5 a mais. Mas é... Não, não muito. Quando a gente chega perto dessa idade, Cris, tipo, os anos não fazem grandes diferenças, né? Não. Tipo... Não. Mesma geração. Mas foi isso, cara, assim, minha formação, né, assisti Cavaleiros do Zodíaco, assisti o desenho dos X-Men, do Homem-Aranha, do Tintim, sabe? TV Cultura, todas essas coisas formador de caráter, assim, e de repertório narrativo, eu estava sempre consumindo isso, né? E uma coisa interessante, até falei bastante sobre isso com o Angelo, é que, desde sempre, a minha família incentiva, né, incentivou e continua incentivando o desenho como uma possibilidade para a minha carreira profissional. Legal. E isso é muito legal, porque, assim, cara, não é... eu sei porque eu dou aula há muito tempo, você sabe disso, a gente conhece gente que fala assim, ah, eu quis a minha vida inteira estudar desenho e hoje, com 45 anos, que eu posso fazer? Porque eu achava que não ia dar futuro, né? Ou jovens mesmo, que falam assim, ah, cara, ninguém na minha família apoia, mas é o que eu mais gosto de fazer e tal. Então, ter vindo de uma família que em todo momento me apoiou e de alguma forma possibilitou que eu me aprofundasse, né, que eu desenhasse, que eu estudasse desenho, que eu fizesse uma faculdade na área. Eu sou muito grato por isso, né, minha família me apoia até hoje, inclusive. E se não tivesse sido essa noção de que desenho pode ser um trabalho, você pode trabalhar com desenho, eu talvez teria continuado a desenhar, mas aí eu ia fazer outra coisa, sabe? Aquela cidade pequena, sei lá, você vai fazer outras coisas, enfim, né? Tipo, ah, se a artista não dá futuro. Mas aí teve esse ponto de, um ponto importante pra caramba, que é o fato do meu avô, ele foi um dos fundadores de uma das empresas de cerâmica que tinha pedreira e tal, que na época do, assim, que estava mais em alta, eles fabricavam aqueles bibelôs e louça pintada, e tudo pintado a vão. E ele era pintor de paisagens também. Ele pintou muitas paisagens com tinta a óleo. Então eu tenho essa lembrança de um avô que era um artista porque produzia pra si as coisas que gosta e que produzia pro mercado aquilo que vende. Aplicava a arte dele ao produto que na época era esses vasos, canecas, xícaras e tal. Hoje em dia a fábrica nem produz mais isso, mas na época foi o grande boom da porcelana e pedreira, né? Aliás, conhecida como a flor da porcelana, é o slogan da cidade. Então, assim, eu desenhava o tempo inteiro. E eu acho que essa visão, né, de que, olha, você quer trabalhar com isso? Maurício de Souza existe, é uma pessoa real. Se ele existe e pode fazer quadrinhos, você pode fazer. Sabe, lembra de ler os divins dos tratalhões que saía e falava assim, ah, quem que desenhou? É o Marcelo Cassaro. Esse cara existe, sabe? Ele escreveu, ele pintou, sei lá. Então, você entende que é possível trabalhar com aquilo. Para mim, isso sempre foi claro. E acho que isso me ajudou com uma coisa que eu costumo chamar de pretensão, mas eu acho que é uma pretensão boa, de achar que eu posso chegar lá, cara. Sabe, eu sempre penso isso. Se tem alguém que é um artista bem consolidado, que vive do próprio trabalho, eu também não posso chegar. Eu penso a mesma coisa em relação à música, em relação à gastronomia, teatro, a cinema, tudo, cara. Se alguém chegou, você pode. A questão é entender que existem condições, existem, sei lá, critérios socioeconômicos, critérios culturais, critérios históricos, um monte de coisa. Mas, se alguém chegou, você pode. Você vai conseguir chegar lá, né? Sim, também. Porque não é só apenas aquela... Eu conto, do que, desculpa? De sacrifícios, né? Ah, sim, sim. Não é isso, né? Eu acho que é ótimo. Essa é uma pretensão fantástica e tem que, eu acho, tem que ser assim. Você tem que partir do ponto que você consegue. Porque você pode não conseguir. Mas a ideia de que você possa conseguir, dá o lampejo no olho de você fazer sacrifícios, ficar horas e horas e tudo o que. Ninguém é gênio, nem os gênios produziam pouco. Pelo contrário, gênios... É, exatamente. Todos os meninos estão tirando naquilo. Alguns dos que eu considero gênios e tal. Sim. E outra, cara, mesmo pessoas que não são gênios vão ter um bom trabalho, muito competente, muito profissionalismo e vão executar e vão trabalhar na área sem problema nenhum, sabe? Também é possível isso, né? Não, totalmente. Então, chegou esse ponto, né, que desenhando que nem um doido, criando personagens, fazendo gibis com meus coleguinhas e tal. Em 2007, se eu não me engano, não, desculpa, 2007, eu falei assim, 2007, estava na faculdade, em 97, eu fui estudar desenho, então eu fiz um curso de desenho de quadrinhos com o Paulo Branco aqui em Campinas, que é um grande nome das artes visuais aqui, do humor, da ilustração e tudo mais, que, assim, eu não tenho, assim, sei lá, medo nenhum de julgar o cara como um gênio, porque, para mim, o cara foi essencial na minha formação como artista e como professor, inclusive, muito da minha dinâmica de aula vem do que eu aprendi com o Paulo e ele, inclusive, depois virou o meu orientador no estágio da faculdade, quando eu precisei fazer estágio de observação em aula de artes e eu fui fazer com ele de novo, foi muito legal isso. E depois eu estudei dois anos com o Paulo quando ele chegou num ponto e falou olha, eu não sei mais o que te ensinar, se você quer fazer quadrinhos você precisa ir para outro lugar com alguém que entende mais disso. E aí eu fui fazer um curso com o Dag Lemos que era um ilustrador quadrinista também aqui de Campinas que trabalhou muito nos anos 50, 60, 70 com aqueles quadrinhos de terror, quadrinhos de adaptação de desenho da Rana Barbera, e aí ele aprofundou um pouco mais mas também chegou um ponto que eu já imerso nos anos 90 na Image, na Wizard, já não dava conta e aí bateu a mesma época que eu comecei a querer desencanar não desencanar do desenho porque eu nunca quis mas eu estava tão desanimado por causa da vida real o colégio me consumia demais eu estava no ensino médio e essas coisas adolescentes, né cara? comecei a tocar em banda corações partidos e essas coisas, né? então o desenho já não era aquela coisa que me dava o mesmo prazer de antes então eu estava quase parando aí no segundo ano do ensino médio eu mudei de escola as coisas ficaram muito mais legais para mim, né? tipo, sei lá novos horizontes e tal e quando chegou no terceiro ano do ensino médio eu tinha que decidir que vestibular prestar e eu decidi artes visuais na Unicamp e desenho industrial que é o design gráfico hoje, né? me imagino na Unesp de Baunu olha aí que coisa que a gente bom, eu não ia se cruzar porque foi um ano depois né? eu estava mas na época ainda chamava desenho industrial projeto visual programação visual o curso e eu passei nos dois tanto na Unicamp quanto na Unesp e aí eu escolhi ficar em Campinas foi em 2003 que eu entrei 2003 eu já tinha saído eu já tinha saído, né? mas assim a gente provavelmente ia acabar se esbarrando se eu estivesse por lá porque tem uma cena em Bauru também, né cara? tem as coisas acontecendo lá em volta, né? e eu acabei optando por ficar em Campinas mais por questão de estar próximo da família de conhecer mais a cidade e tudo mais do que necessariamente arte porque eu não queria prestar artes visuais porque eu não queria ser professor de arte em escola e eu não queria ser artista de galeria eu queria fazer quadrinhos e ilustrar então, né? mas no final eu entrei, cara e assim foi foi muito importante apesar de não ter assim, eu falo isso também sem medo, cara praticamente nada do que eu sei de quadrinho e ilustração partiu da minha graduação em artes visuais sim mas muita coisa de mexer com materiais de conhecer história da arte de ter contato com outros tipos de estilo e principalmente de ter a vivência de a vivência real mesmo na faculdade com gente nova morando sozinho que isso colaborou para a minha formação como artista então eu me considero um quadrilista ilustrador artista porque existem artistas que não são quadrilistas ilustradores no sentido de executar né? como prestadores de serviços né? são mais artistas mais expressivos e tal e tem ilustrador que não faz arte né? tipo, resolve lá as questões dos briefings dos frilas e tá tudo funcionando tá ótimo eu acho que eu tenho uma convergência nessas coisas então você conhece meu trabalho assim, meus quadrinhos tem o que é de experimental eu gosto de pensar em página de quadrinho que não é assim formal demais que não é muito quadradinha eu gosto muito de expressividade eu misturo técnicas e acabamento nos meus trabalhos e isso vem dessa formação em artes visuais também né? uma liberdade maior para a experimentação e tentar assim com isso trazer novas formas de dialogar com o leitor com o observador né? o que se espera de um ilustrador se espera uma caixa eu tô um pouco mais pirado nessa caixa né? e eu acho que isso pra ser professor e eu sei que eu causei isso né? tipo entre aspas em vários alunos que hoje são ilustradores e quadrinistas eu causei esse olhar tipo olha gente vamos pensar um pouco além porque não é só executar um desenho pro ilustrador e quadrinista e também não é só brisar e qualquer coisa serve pra um artista tem sempre uma convergência sabe? tem fundamento técnica tem filosofia tem expressividade tem poética mas as coisas caminham juntas você pode puxar energia nos dois lugares sabe? então essa minha formação em artes foi muito importante pra isso e aí cara quando eu tava na faculdade do primeiro pro segundo ano coisas aconteceram corações partidos e ficar sem rumo e não sei o que eu faço da minha vida e tal que eu percebi que eu tava me interessando cada vez mais por quadrinhos que falavam sobre histórias de pessoas né? drama cotidiano mesmo quando eu tinha terror mesmo quando era aventura mesmo quando era ficção científica eu me interessava mais pela jornada das pessoas né? pelo drama humano sabe? pela condição humana e aí que eu me toquei que eu deveria parar de fazer quadrinho de super-herói que era uma coisa que pra me levar pra algum lugar tinha que ser muito, muito bom e eu não tava naquele nível ainda né? e eu comecei a descobrir o quadrinho brasileiro né? comecei a descobrir o quadrinho mundial que é fora do eixo super-herói e de ação e comecei a descobrir coisas muito mais profundas muito mais interessantes pra mim na literatura no cinema na música no quadrinho e aí eu guinei meu trabalho todo pra esse tipo de quadrinho finalmente eu achei uma forma não uma forma porque eu sabia desenhar e estabelecer página e tal mas eu descobri o tema eu descobri sobre o que eu quero falar com a minha história e muitas vezes pra um artista é isso você não tem o que expressar você não sabe o que dizer você não faz nada né? e assim você vai desenhar uma cabeça você pode fazer mas assim você pode desenhar uma história dos outros por exemplo você não consegue desenhar uma história você não sabe sobre o que você quer dizer você não consegue escrever uma história você não consegue elaborar um personagem né? e era bem isso que aconteceu comigo eu não tinha a minha história os meus personagens que eram super-heróis eles não tinham história eles tinham poderes e roupa e não basta eu precisava contar uma história e aí eu comecei a fazer a série Pieces que é uma série que eu venho trabalhando desde 2004 eu acabei de lançar um livro novo esse aqui é o Pieces Parte de mim que saiu agora em março ele traz histórias tanto lá do começo do começo de 2004 quanto histórias de 2021 então é um é a jornada completa assim desse quadrinho que são histórias de cotidiano de drama de desencontros de pessoas tentando encontrar o seu lugar no mundo e eu estava tentando encontrar meu lugar no mundo também entender o mundo entender a mim mesmo então eu estava fazendo quadrinhos sobre a minha vivência e cara ele é totalmente honesto porque o personagem é praticamente é praticamente uma autobiografia não sendo eu gosto do termo autoficção sabe tem que ter um pouco da verdade tem um pouco da ficção e cara comecei a fazer isso e na época tinha Devenart e Fotolog e Blog e Orkut e foi por isso que eu comecei a me entender eu queria conhecer mais eu queria trabalhar na área ainda na graduação no Unicamp eu descobri a lista de discussão da Ilustra Site que depois virou Ilustra Grupo e aí eu falei uau tem tudo isso para aprender e eu entrei em grupos e comunidades no Irkut segui a galera nos blogs e Fotologs e fui conhecendo esse quadrinho brasileiro autoral que aí desbocou no quadrinho independente e cara conheceu então a produção contemporânea na época do quadrinho nacional mas nem que você foi os quadrinistas daquelas de 50 60 70 não porque a gente a gente tem esse problema de memória no quadrinho brasileiro a gente sabe quem é o Colim a gente sabe quem é o Colonese mas assim a maioria da galera quando começa a ler quadrinho na sua época é difícil de ter contato com esses antigos então eu não tinha esse contato com os antigos sabe eu sabia né do Shimamoto do Maurício de Souza do Colonese do Colim porque o meu professor da Guilhermos era da geração deles e falava deles mas eu não tinha acesso ao material não sabia onde achar para ler então e outra né quando você é moleque dos meus sei lá eu comecei a ler quadrinho de super herói com 9 anos de idade eu parei de comprar quadrinho mensal de super herói com 25 anos de idade então assim sei lá 15 anos quase 20 anos comprando direto então aí você sabe quem é o Frank Miller mas você não sabe quem é o Colim e todos saímos perdendo com essa falta de conhecimento do quadrinho brasileiro mas na época tinha Front e a Front era uma antologia de quadrinistas brasileiros e eu comecei a tomar contato a partir disso conheci uma galera que fazia quadrinho independente entrei na Front eventualmente entrei no Quarto Mundo depois e aí cara ele só foi ampliando o horizonte sabe vai para o FIC vai para a Bienal de Curitiba vai no Fast Comics aí vai um dia uma vez você vai no HQ Mix aí você conhece todo mundo sabe vi uma palestra do Mutarelli aqui assisti uma entrevista da Laerte ali né fiz curso com os gêmeos com o Bairro Mundo então tudo isso vai expandindo e enquanto isso eu produzindo quadrinhos quando chegou 2009 que eu lancei o primeiro Givinho Independente só meu eu já estava há dois anos e meio meio que imerso no quadrinho independente brasileiro produzindo quadrinho com a galera então eu já estava no rolê né e eu continuo até hoje cara comecei a dar aula em 2007 estou dando aula até hoje é ilustrando ilustrando também comecei a ilustrar profissionalmente mesmo em 2004 2005 estou até hoje ilustrando eu tenho o privilégio de todo na minha trajetória toda o privilégio de nunca ter tido emprego que não envolvia a arte eu acho que o emprego que eu tive que menos envolvia a arte era ser professor de artes no colégio porque aí você tem que dar aula para crianças então não é arte completa não é teoria de desenho de pintura etc eu adoro criança foi muito legal dar aula para criança só que o menor contato que eu tinha com produzir arte foi dando aula de arte para criança em 2007 em 2007 eu entrei na Pandora que eu estou até hoje dando aulas e mais recentemente eu comecei a fazer mentorias de projetos a editar material eu tenho um ser editorial também que estou fazendo edição freelance e cara cada vez evoluindo mais você como artista e professor sabe o quanto que a gente só melhora conforme a gente vai trabalhando nessa área e dar aula é um negócio que faz a gente subir de level muito rápido dar aula faz a gente virar artista melhores você vai para um outro nível por várias questões seja pelo fato de você se você nunca fez um curso quando você vai dar aula você tem que sistematizar o conhecimento que você vai passar ao sistematizar esse conhecimento você nunca fez um curso é como se fosse um curso de impacto também você começa a ver aquele tanto de coisa que você conhece e estabelecer uma cadência para apresentar para algum aluno que ele vai compreender também e vai fazer diferença na trajetória do estudo dele com certeza e é novo porque cara quando você faz você faz você executa que nem eu desenhava anatomia mas eu não sabia por que que eu fazia daquele jeito assim eu copiei do Greg Capullo copiei do Jim Lee eu vi sei lá uns livros de anatomia quando eu estava na faculdade o Loomis o Bernie Hogarth mas você não sabe e assim cara dando aula eu falo assim puta verdade por que isso está aqui como que eu vou explicar para o meu aluno a junção de ombro com o peito como que eu vou explicar para o meu aluno como que funciona a articulação do dedo e aí eu precisava entender para mim para poder passar para o aluno e aí assim os meus alunos não sei se tem aluno meu vendo aí se tiver oi gente obrigado pela presença mas os meus alunos eles sempre comentam eu me divirto muito em aula com eles porque eu invento formas inusitadas de explicar conceitos mais complexos então assim por exemplo só para te dar um exemplo de como isso funciona eu entendi um jeito de explicar a rotação da cabeça para cima usando uma salsicha de capacete como exemplo e aí o que é isso sabe então o que você tem é que o pescoço juntando com o topo do seu crânio aqui atrás é praticamente um salsichão a estrutura da mandíbula do nariz até o queixo é como se fosse uma viseira então quando você desenha a cabeça para cima se você desenha uma salsicha dobrada e botar uma viseira de capacete você projeta a mandíbula e já é um ponto de partida para desenhar essa forma inclinada mas cara por anos e anos e anos eu desenhava isso seguindo uma regra que eu nem entendia mas aí eu precisei entender né então assim puta como que você desenha perspectiva ah eu aprendi num livro aqui da Marvel depois eu vi nesse livro aqui do Eisner aí eu vi não sei o que lá mas e aí né e aí você vai expandindo cara então assim eu tenho meus alunos já falaram que eles queriam que eu escrevesse um livro sei lá sobre essas minhas teorias do ex-desenho tá na pauta eu quero fazer um dia mas é um jeito interessante de trazer um conhecimento que é muito clássico o desenho é clássico não tem como fugir anatomia é anatomia luz e sombra luz e sombra né de composição e assim se você pensar como que eu posso tornar isso mais divertido pro meu aluno entender como eu posso tornar isso mais divertido pra eu ensinar né por isso que eu vou meio que buscando essas formas diferentonas de explicar conceitos clássicos né e sempre também nas minhas aulas tentando trazer uma coisa mais contemporânea porque não adianta aprender a anatomia do Bernie Bogart se você gosta de desenhar no estilo do irmão do jornal né é importante entender tem que entender tem que saber anatomia mas assim se o seu objetivo é desenhar pra Cartoon Network ou desenhar pra Nickelodeon é diferente se você quiser desenhar pra DC Comics entendeu então entender o que cada aluno quer e nisso eu fui entender o que eu quero também com o desenho então a gente vai se desprendendo daquelas amarras estéticas muito pautada pelo que a gente lê de mainstream né que é geralmente é super pasteurizado e aí eu fui desenvolvendo cada vez mais as minhas coisas cara minha própria linguagem de desenho e de aula com isso também que no fim é isso né eu conheço o seu trabalho acho que desde dois mil acho que dois mil quatro 2005 2005 acho que faz tempo então cara é porque eu tinha recém chegado em São Paulo e e eu gosto bastante do teu trabalho e vejo nele uma coisa toda tua que é a tua linguagem desde que nós todo mundo como a gente busca e vejo influências né eu vejo ali você falou até no outro exercício com o eringo eu vejo o eringo do teu trabalho eu vejo eu vejo eu vejo quadrinistas do mainstream lá da década de 90 mesmo né vejo Terry Moore vejo muito Terry Moore no teu trabalho tem mas não de uma maneira que fala putz é muito Terry Moore opa esse daqui ó mas não é isso eu tipo perpassa eu até comentei na apresentação que o meu desenho eu sinto muito no meu desenho e essa foi a reação da primeira vez que eu vi um desenho no trabalho teu eu falei olha parece meu desenho parece meu desenho e ao longo desse eu sinto a mesma coisa é uma coisa que eu percebo no teu trabalho olha e acho isso muito interessante e tem a ver com nossas nossas influências comuns nossas a escola eu chamo de escola primeira né queira ou não pra maioria dos quadrinistas principalmente da nossa geração foi alfabetizado com comics com super heróis a gente foi alfabetizado e nossas primeiras experiências iam ser super heróis é isso né o legal é um desenho bonito um desenho bacana um poder legal e dentro essa história isso aí vai ser qualquer coisa e porrada porrada mas olha mas olha que mas olha que coisa legal cara a gente inclusive nós pegamos essa época né que a produção de quadrinhos infantis no Brasil tava fervendo né então a gente cresce na nossa época de infância pra adolescente com essa influência grande do quadrinho americano Marvel DC mas ao mesmo tempo cara olha que que assim que enxurrada de estética cartoon que a gente tem acesso com turma da Mônica Trapalhões turma do Repil Seninha com a TV né com a TV mesmo a TV também claro a própria estética da TV Cultura sabe dos anos 90 Galaxy Rain Avengers os seis biônicos os seis biônicos eu achava sensacional se for real eu gostava muito cara outro dia eu tava conversando com meu irmão cara e tenho muita curiosidade a gente já mas eu preciso ficar mais velho pra ver o que que vai gerar os desenhistas que os tempos atuais com tanto desenho tantos estilos tanta linguagem pouco de Plundercats He-Man que era super herói pra vender boneco também e a gente tava conversando instigado assim imagina uma criança que tem como referência Irmão do Jorel Hora de Aventura sim o que eu tô vendo com meu filho meu Deus Amigas Harvey Meninas Harvey para sempre que é fantástico muito legal vários tem muitos tem uma infinidade ou que aí eu mostro um exemplo o mundo de Gumball o mundo de Gumball maravilhoso pra mim o mundo de Gumball foi um tapa na cara porque assim sempre em palestra aula sempre falava isso ó eu acho muito interessante as visualizações é a minha grande busca se você quer o desenho realista você tem que estudar mesmo bastante é bastante informação e é importante estudar o cartão pra soltar o teu realista e o desenho realista vai te dar informação pra poder estilizar mas você tem que fechar um escopo de linguagem quando você estiliza pra delimitar um universo né uma família de personagens não sei o que vamos lá pra não fugir muito do estilo você não pode estudar aí vem o mundo de Gumball e pau trocentos personagens cada um uma coisa de ponta cabeça 3D boneca de massinha bexiga é tradicional e é genial eu acho maravilhoso isso cara eu falo isso pros meus alunos especialmente no começo dos cursos sobre estilo né eu tenho alguns termos que eu gosto de usar nas minhas aulas e uma delas é o universo estético é exatamente o que você falou é um escopo de estilo até onde vai a estilização do seu desenho e tal mas ele se torna o seu vocabulário próprio de desenho é a forma com que você resolve tudo que existe pra ser desenhado vai do ser humano até o alecrim no vazio sabe como você desenha isso é um universo estético e você tem que ter coerência no universo estético você não pode desenhar uma árvore da turma da Mônica do lado de um homem-aranha do Todd McFarlane do lado de um prédio feito por Alex Ross porque não faz sentido a não ser que você faça o Gumball pra mim o Gumball porque o Gumball pra mim é a única coisa que eu vi até hoje que quebra absolutamente contudo de um universo estético conciso eu não sei talvez tenham outras coisas que eu não vi cara mas eu acho muito impressionante como eles fazem dar certo a antirregra sabe porque a regra no Gumball se torna não ter regra mas é uma regra então assim acaba talvez virando até uma armadilha porque eles tem sempre que ser pirados eles não necessariamente não vão conseguir fazer que nem ah vamos botar um personagem novo nessa temporada o que a gente não fez ainda sabe vamos fazer um bicho de holograma sabe porque a gente não lembra já fez um pouco de tudo mas é bem isso cara assim o visual daquilo né alfabetiza a gente com essa linguagem visual e eu já vejo pelo menos dos meus alunos de 10 anos pra cá uma guinada muito forte no que se espera do desenho então a gente foi meio que formado com Disney e super-herói tradicional anos 80 90 e tudo mais a gente tem uma a gente sabe se reconhecer aí você pega um cara que hoje tem sei lá que tem há 20 anos que você já vai 15 17 anos mesmo que ele ele cresceu assistindo as animações mais recentes do Homem-Aranha ele cresceu assistindo South Park Cartoon Network do Dexter pra frente Nickelodeon é totalmente outra proposta e aí tem uma galera que hoje chega com 12 13 14 anos e eles foram alfabetizados com Hora da Aventura e você vê isso no desenho cara você vê o natural sabe é o vocabulário que eles têm o que a gente tem que tomar um certo cuidado como professor e aí eu transfiro isso pro Oslo Lula também é de assim tudo bem você pode você pode chegar a desenhar Hora da Aventura sabe você pode trabalhar na animação do Irmão do Jorel e aí você vai ter que desenhar o Irmão do Jorel ou você vai trabalhar na MSP você vai ter que desenhar o estilo da casa até aí eu acho super válido mas se você quer achar um negócio seu uma linguagem própria não adianta você desenhar como uma pessoa desenha você tem que buscar a referência de uma teia cada vez mais ampla porque daí você vai fazer uma mega sopa que só vai ser possível a partir das referências que você coletou e aí aquilo vai ser você e nunca é puro não vem do éter assim tipo ah o meu desenho é assim naturalmente não é tudo vem de algum lugar as suas escolhas seus truques e tudo mais eu acredito muito nessa construção de um estilo próprio a partir de pesquisa de referências diversas e ao mesmo tempo sendo honesto com você mesmo sabe não é porque o Alex Ross existe que você tem que pintar realismo não tem que fazer nada você tem que fazer o que você quer uma coisa que eu falo sou honesto com a própria uma coisa que eu falo muito para os alunos é que é isso uma coisa é você desenhar com a linha de um artista que você gosta que para mim é ruim outra coisa é você desenhar na linha do artista que você gosta e na linha do artista que você gosta você escolhe a escola dele ah, o que ele está usando linha fina com peso de uma fonte pincelada para mim tem que desconstruir o trabalho dele entender o que você pode usar e o que você não pode usar porque tem isso tem coisas porque o nosso desenho é a nossa assinatura e tem coisa que a nossa assinatura é muito na cara muito forte é um traço muito mais grande é como eu costumo falar isso não é que não posso usar pode mas você pega um colinho você pega a dobra que ele faz com o braço dobrado aqui o braço dobrado a dobra na roupa que são aquelas pinceladas você vê que é uma pincelada mais cheinha de nanquim não dá para você usar aquilo não dá para você usar aquilo eu já pus em brincadeiras eu já pus essa solução para dobras que é genial não dá para usar você olha é colinho você nem quer ah, pô entendeu o que ele está usando e vai aqueles triangulinhos de achura triangular que ele puxa na sombra ainda que assim a vegetação dele dá para você pegar dá para pegar entender o conceito de usar tem coisas da arte final dá para usar mas isso isso é um dos pontos meus isso aqui é as naturas é quase como as mãos que ele faz as mãos quase sempre estão assim e que é uma mão feia que de jeito nenhum é feia maravilhosa maravilhosa estava dando uma estudada nas mãos dele tentando pegar aquela construção que é a construção de alguém que sabia muito bem fazer muito bem em algum momento foi decidindo para aquela utilização então é uma coisa de você tem que se decidir qual a linha que você quer seguir e aí você estudar eu acho e falo isso a cópia eu acho é imprescindível é imprescindível a gente copia o tempo inteiro eu vejo agora tenho dois filhos e vendo eles e ainda mais que eles estão comigo eu estou com eles o dia inteiro em casa você vê o desenvolvimento como aprendeu a rolar como aprendeu a gatinhar como aprendeu a ficar em pé a andar a falar tudo por cópia tudo por cópia e é muito maluco porque eu achava que o a fala só porque a gente aprendia a falar de ouvir a gente aprendia a ouvir mas é muito mais do movimento que a boca faz daí que a criançada troca T pelo C pelo T e nem percebe que está na cama porque de fato ela não está dando tanta atenção ao que está ouvindo mas muito ao que está vendo é e aí troca a letra sabe tanto que no outro dia o meu mais velho veio falar de uma amiguinha dele e tal quem rato a Laulen Laulen não sei quem é a Laulen não sei quem é a Laulen pai é a Laulen eu falei meu Deus do céu escondido aí veio a Laulen aí eu falei é a Laulen é pai é a Laulen é a Laulen você entendeu o que? ele não está na verdade ouvindo que ele está falando Laulen e o Rá dá é o mesmo desenho o mesmo visual daí que eles demoram para compreender a cópia o ser humano aprende pela mime e a gente aprende pela mime então ela é importante e assim como nós fizemos e todo mundo faz crianças estão fazendo em algum momento a gente para a gente se solta daquele modelo que copia para bater firmar maior o pé da nossa individualidade nossa personalidade e tal e eu acho isso importante também então assim até falo para os alunos cara se passar um ano estudando com muito afim com um determinado artista e copiar mesmo se tentar copiar que depois só mais velho você vai ver que você não chega nem perto de copiar ele aí na hora você fala não entendi certinho como o Jimmy faz então eu faço igual aí quando você 20 anos para frente 30 anos para frente você vai olhar e você fala meu Deus não não entendi nada então passar um tempo estudando eu acho importante mas o mais importante é aquele momento que você entende que você tem que se soltar e andar com as próprias pernas para você ter a sua própria assinatura para você ser você que é isso que importa para a gente como artista é isso é Mário e todos os outros querem ser quem é ainda que sempre somos um eu falo né as influências vem a nossa cabeça é como um liquidificador que a gente bate e sai uma vitamina que é toda tua mesmo que as influências vêm de vários lugares eu falo muito isso para os meus alunos também cara que tudo você aprende mas existe uma sei lá uma concepção de sei lá quando que isso começou a ficar institucionada socialmente historicamente de que para ser artista tem que ter dom para ser bom em alguma coisa tem que ter dom e eu sou totalmente contra essa ideia e eu falo para as pessoas assim cara eu sempre pergunto para o ano novo você toca algum instrumento musical se a pessoa fala assim ah eu toco eu toco baixo eu toco violão eu toco bateria você não aprendeu a fazer isso você não nasceu tocando violão você pode ter uma facilidade para tocar música por algum motivo cognitivo X ou porque você ama música mas você não nasceu sabendo tocar um violão se eu tirar um violão na sua frente e você nunca viu aquilo não entende a teoria musical nem nada você não sabe o que fazer mas aí por mimese e por aula você aprende também não adianta você querer tocar sei lá uma música super complexa na primeira aula você não vai conseguir talvez fazer um acorde mas é assim só que o que me interessa muito também que acho que essa ideia do meu da minha didática também em aula é que eu gosto de comparar também com dirigir carro porque não tem nada de artístico em dirigir carro a princípio mas você aprende por mimese por técnica por regra mas quando você percebe você parou de dirigir seguindo aquela regra e você adquire um jeito próprio então eu comecei a perceber isso em mim por exemplo quando eu comecei a dirigir né que a linguagem é uma linguagem corporal que você tem para dirigir então o jeito que você mexe a mão para mudar a marcha do carro o jeito que você bate na alavanca para dar seta isso não é é o meio de um opcional porque você escolhe mas ao mesmo tempo não é uma escolha 100% consciente você faz daquele jeito então assim você não precisa fazer do jeito que a regra manda né eu falo com o seu aluno assim o importante é você ir do ponto A para o ponto B no seu carro não matar ninguém no meio do caminho não fazer nada errado certo e não verificar a máquina mas se você dirige com a mão em cima com a mão embaixo se você dirige com o cotovelo se você dirige com as duas mãos esticadas não importa isso é linguagem isso é é a voz da pessoa é o estilo e o desenho tem isso é o que você escolhe em cima desses fundamentos dessas técnicas de desenho que faz você ser você no desenho não é a a mímese pura e nada vem do zero né então você vai ter que aprender de alguma forma e em algum momento você vai colocar algo de seu lá isso implica até na forma que você segura o lápis na postura que você tem na mesa tudo isso impacta no resultado do seu desenho e aí fica complexo pra cacete fica filosófico fica meio poético e aí às vezes você afasta algumas pessoas que estão lá pelo ponto de vista prático sabe não eu só quero aprender a desenhar uma cabeça e eu fico assim não porque o crânio e não porque a mímese porque o Michelangelo sabe e às vezes é isso cara é o meu jeito de ver o desenho de fazer o desenho e foram raras as ocasiões em que não bateu o santo com algum aluno sabe mas meio que isso eu tento trazer não só a técnica do desenho mas também a poética o entendimento do desenho como linguagem e principalmente quando fala de quadrinhos aí é melhor ainda sabe porque aí é linguagem mesmo né sim é que eu vou brincar que eu adoro assim coisas que eu não vivo sem eu não vivo sem ilustrar eu não vivo sem fazer quadrinhos não vivo sem dar aula preciso disso preciso estar criar personagem eu adoro e tal e mais uma ilustração é muito legal muito interessante você tem tantas coisas pra brincar nas histórias em quadrinhos você tem muito mais coisa pra brincar então aí é me pega muito mais animação é uma outra brincadeira mas aí eu precisava nascer de novo não vai ser nessa vida que eu vou me meter a estudar animação eu acho né por hora eu estou estudando 3D que é uma coisa nova faz um pouco mais de um ano que já é interessante já é divertido bem divertido mas também não é pra eu animar a minha meta fazer um com o seu apes no novo desenho passar pro 3D e entregar rigado que um animador possa usar bem e funcionar e ser legal e tal e impressão 3D mas isso isso tem a ver também com o que a gente faz você falou da animação eu acho que a gente pode ter envolvido com outras linguagens não fazendo necessariamente animar mas a gente criar o conceito do personagem né um cenário fazer um cenário até escrever storyboard escrever roteiro então a gente tem isso é legal nessas produções que são grandes a gente tá muito acostumado a fazer quadrinho que é a gente ou roteirista ou só a gente mas quando você entra numa equipe grande que você vai fazer o cenário de um ambiente e você é parte de uma máquina de uma engrenagem é interessante pra caramba também então assim você está animando mas não necessariamente sozinho você faz parte de uma equipe que tá fazendo aquilo acontecer você não vai ter um spotlight não não é sobre você é todo mundo colaborando pra uma outra coisa mas ainda assim é válido mas é aquela história que eu gosto gosto demais dessa frase que é pensar que o cara que aperta parafuso na fábrica de TV ele acaba não tendo consciência que ele não aperta parafuso ele faz TV isso é completamente diferente completamente diferente pensar que ah ele é só o cara que aperta a placa ali na na caixa não ele faz TV sem o trabalho ele faz TV que é pra mim isso é muito importante você entender o desenho publicitário também ele dá um pouco isso quando você não pode assinar por exemplo pra mim por causa da assinatura é algo muito caro é algo muito importante pro ilustrador principalmente quando tá na publicidade porque no editorial o crédito vem no livro estático o crédito vem no publicitário não quem sabe é a agência que te contratou o público que tá vendo o teu trabalho não sabe pode reconhecer pode acontecer se ele reconhecer teu trabalho mas vai ter dúvida tipo será que é mesmo porque não tem assinatura mas maravilha estamos aqui nos nossos 55 minutos a gente claro eu vou aproveitar até esse momento pra dar alguns recadinhos um pouco a gente claro que já entrou no workshop o workshop começa às 8h30 8h35 20h pras 9h e já falando de várias coisas que consideramos o meu quanto no ar o quanto no ar tanto ponto de presença mesmo de similaridade em raciocínio pensamento conduta de aula quadrinhos então a gente já deu várias dicas também mas agora eu vou passar pro nosso queridão nosso convidado pra ele iniciar o workshop nessas o que eu costumo fazer é sai minha cara larga deixe só você mas eu tô aqui vou falando eu compartilho aqui a tela você vai controlando ela aí meus queridos que estão aqui conosco até este momento tem perguntas por favor façam perguntas enchem de perguntas essa casa aqui do lado do lado do Mário a única coisa que eu faço é de segurar o momento mais conveniente que nem quando você estava falando falando sobre sua trajetória o Tiago Félix me parabenizou pelo recreio Tiagão muito graças fico muito contente com a produção toda os anos todos fazendo recreio o João Creipaldi ele perguntou qual é o seu diretor favorito então tem perguntas e algumas coisas que aí eu deixo pra um outro momento que nem agora é o momento que eu vou dar uma lidida pra gente passar pra diante pras outras perguntas antes de você responder o Pedro o Ângelo fala o Ângelo Franci do canal Ângelo Franci muito grato pela lembrança Mário mas o recorde de tempo da história é do Cris 4 horas e meia conversando depois a gente ficou acho que umas 2 horas e meia em off ainda conversando fala o Mário Tom da Cobra a família dele sempre apoiou isso é ótimo isso é muito bom no caso eu mesmo eu conheço o João eu conheço o João e a família dele eles frequentam a Pandora também frequentavam quando a Pandora podia bom a Pandora pode receber aluno agora mas isso eu não estou indo mas conheço o João dos rolês aqui em Campinas sim é o Vinícius Nunes também o Dave Mascava também tá aí também e aí é muito legal o Vire e o Thiago são meus alunos são teus alunos são meus alunos e aí o Thiago Félix falando ótimo a Pandora massa demais muito bom e aí assim se vocês tiverem perguntas continue fazendo pelo chat pelo chat do outro lado e aí eu vou encaixando elas vou pondo na tela no momento que eu considero a oportunidade para não atrapalhar alguns raciocínios que você estiver seguindo beleza então meus queridos eu vou tirar minha cara larga deixar só ah é mas tem esses gramas assim ó eu consigo compartilhar vou compartilhar tua tela e aí minha cara aparece aqui eu não consigo deixar só tua cara e a tela mas muitas vezes eu deixo a tela por aí ela fica um pouco maior pode ser? ah sem problema cara por mim tudo bem momento que você queira mostrar teu rosto você faz um gesto assim embaixo porque as pessoas não estão vendo aí eu te ponho na tela de novo beleza eu não estou vendo o chat mas se o pessoal tiver perguntas sobre o que eu vou colocando aqui vou colocando na tela para a gente tá muito bom então começamos? começamos eu espero não te atrapalhar muito assim e tal a internet que é isso cara fica à vontade você é o DJ na hora que você precisar só falar então vamos começar gente a aula de hoje meio palestrinha meio aula é sobre arte final a ideia é a gente falar um pouquinho assim eu vou tentar nesse tempo que nós temos passar por coisas que eu considero essenciais de saber sobre arte final e algumas são coisas mais anedóticas curiosidades outras coisas são bem técnicas e fundamento isso é parte do curso de arte final que eu dou na Pandora e por mentorias também então se vocês tiverem alguma dúvida alguma questão mandem as perguntas no chat tá então assim a gente já abre com essa ilustração aqui é o lápis do Mike Minhola o autor do Hellboy que é um dos artistas que eu acho mais icônicos e à esquerda tem a minha arte final sobre esse desenho do Minhola tem até vídeo no meu canal do Youtube uma live que eu fiz para falar sobre arte final especificamente do Minhola que eu comento essas escolhas em cima do desenho dele mas eu peguei isso como exemplo porque eu não sei se vocês conhecem o trabalho do Minhola espero que sim mas ele é muito distante do meu desenho em termos de estética quando você vê o Minhola finalizado pelo próprio Minhola ele é muito muito longe do meu então é interessante a gente pensar que existe muita coisa interessante nessa intersecção do desenho a lápis com o desenho da arte final com a finalização a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho então vamos começar aqui basicamente assim para a gente falar um pouco sobre funções e registro histórico da arte final a coisa meio que começa lá atrás com processos gráficos e gravura porque a prensa lá do Gutenberg que os caras faziam os tipos móveis e tudo mais nada mais é do que um tipo de gravura então você entinta uma matriz e você carimba ela isso tipo super grosso modo é muito mais elaborado que isso mas essencialmente era isso era você imprimir a partir de uma matriz essa era a única forma de você reproduzir arte então ou era desenhar escrever o texto milhões de vezes seguidas para você ter uma tiragem de livros ou desenhar o mesmo desenho milhões de vezes seguidas ou você fazer uma gravura que virava uma forma de reprodução isso foi evoluindo e tudo mais e tal e a gente chega lá no final do século XIX logo no começo do XX com os jornais e os quadrinhos começando a aparecer como uma forma de linguagem mais poderosa e formas muito mais modernas de impressão também foram surgindo hoje em dia a gente tem formas muito mais muito mais elaboradas de impressão mas na época era difícil de imprimir não era tão fácil então uma das funções da arte final no desenho que a gente chama de arte final é trabalhar o contraste de tinta e lápis essa pode mudar o brush aqui para trocar mais o coçinho um pouco mais o coçinho está valendo vamos lá então essa função do contraste de tinta com o lápis a gente sabe que para fazer rascunho você usa lápis mas o lápis até hoje é um pouco mais difícil de você reproduzir para impressão então precisava ter um contraste maior então fez-se sei lá exatamente como isso ocorreu mas tornou-se tradicional na produção de ilustração e principalmente de quadrinhos que fosse finalizado o traço a lápis com nanquim seja bico de pena ou pincel e isso criava uma arte em preto muito denso do nanquim sobre o branco muito claro do papel e na hora de fazer a matriz para imprimir isso na gráfica esse contraste possibilitava o desenho sair mais fiel ou seja eu acredito que meio que nasceu de uma necessidade por causa da precariedade técnica da impressão acredito que tem algo a ver com isso foi exatamente por isso para conseguir a reprodução e aí se você tem uma equipe está aqui divisão de funções da linha de montagem da produção e entretenimento a gente acabou de comentar sobre quadrinhos mas principalmente animação você tem que ter muita gente trabalhando então principalmente nos quadrinhos a gente usa isso como maior parâmetro mas o quadrinho você tem um arte finalista e esse arte finalista é o profissional ou cara ou a menina a mulher que passa nanquim sobre o lápis do desenhista então o arte finalista não é necessariamente o autor do traço não necessariamente não obrigatoriamente mas colabora para que esse traço fique com uma reprodutibilidade maior mas o que acontece a tecnologia avança evolui e hoje em dia teoricamente a gente não tem mais necessidade do arte finalista no processo de criação de uma imagem por que? porque você tem métodos digitais muito mais elaborados e poderosos e ao mesmo tempo você tem scanners e impressoras muito melhores que poderiam reproduzir o lápis por que a gente continua fazendo arte final metade é por tradição porque sempre teve e uma parte é porque é mais rápido quando tem alguém finalizando que não é a mesma pessoa do lápis ou seja você dinamiza a produção em linha de montagem mesmo e também por que certos efeitos e certas qualidades da imagem só são possíveis com a tinta preta com o traço de uma caneta de um bico de pena de um pincel que não necessariamente você vai obter com o lápis então tem essa combinação de fatores como então assim também inclusive cara assim quando eu vou rascunhar no computador no digital eu uso um brush que simula lápis porque eu quero ver a coisa que pareça lápis eu quero ter a mesma experiência mais próxima possível e quando eu vou fazer arte final digital eu busco a experiência mais próxima possível do que eu tenho com canetas e pincel também pelo menos pra mim é esse o caminho que eu tenho que seguir né então assim a gente já meio que não precisa mais arte final teoricamente não é necessário mas a gente continua fazendo e né estamos aqui pra falar disso hoje não entendi Cris deu uma cortada não não falei nada agora não falei nada não ah tá então acho que foi aqui então o que acontece arte final esse termo que nós estamos chamando de arte final em inglês se chama ink o verbo to ink né então a pessoa que faz arte final é o inker e fazer arte final é to ink né inking só que a gente não chama de entintar o desenho aqui a gente chama na gravura de entintar a matriz mas a gente não chama no desenho de entintar na Espanha é a arte interna arte final é a arte interna ah então é em espanhol eles tem um termo que é mais coerente e esse termo de arte final talvez ele tenha sido emprestado do método publicitário né porque por muito tempo era necessário fazer na verdade vem do jornal né porque a arte final no jornal é aquele último tratamento antes de de fato pra impressão pra fotografia ou pra impressão então a arte final do desenho é a última preparação pra impressão né faz todo sentido a arte então fala o último toque antes de deu agora vai rodar legal então é isso a gente chama de arte final e geralmente tem esse ifenzinho né a gente cresceu lendo o gibi da Margaret arte final Terry Austin por exemplo arte final Scott Williams e a gente sabia quem eram os caras o que é interessante né como a gente viu no slide do Binhola e eu vou voltar nisso daqui a pouquinho é que existem desenhistas que fazem a própria arte final existem desenhistas que fazem só o lápis e outros que fazem só a arte final mas a colaboração é muito importante porque eu acredito que independente da equipe que você tá você deveria poder colocar um pouco de você na arte final então assim as escolhas que o Binhola faz são diferentes das escolhas que eu faço né então eu acho interessante de pensar que existe o Mike Binhola existe o Mario Kau e quando um trabalha com o outro vira uma coisa nova né então é uma linha pra mim eu chamo de linha Kevin Nolan o Kevin Nolan tá ligado o Kevin Nolan que é um dos prodiletos do Binhola o Binhola é muito fã do Kevin Nolan e ele todo o trabalho que ele faz na arte final você sempre vê Kevin Nolan você até vê de um ou outro você vê o desenho isso por baixo mas tem uma tem uma HQ do Superman e Alien que é o Dan Jurgens quem desenha e o Kevin Nolan quem é arte final que parece que foi o Kevin Nolan que fez tudo o desenho de arte final é eu quero então a presença da arte final dele é tão forte que ele quase sobrepõe o desenho original até eu sempre brincava com o Robson que os que ele não sobrepunha é porque ele respeita se eu gostei muito do desenho eu não vou desenhar de novo aqueles desenhos que ele não gostava ele redesenhava e finalizava é por isso que ele também tem que ter uma confiança e uma parceria muito boa com o arte finalista de assim vocês sabem que você não está lá pra roubar o holofote do desenhista eu fiz dois quadrinhos pra Guará no ano passado fazendo arte final no PR Soliver e no Dan Borges e cada um deles tem a sua linguagem e eu acredito que a gente chegou num resultado casado muito bacana mas tem muito respeito pelo desenho do desenhista também cara quem que foi o desenho então seguindo então um deles foi um cara que chama PR Soliver e o outro foi o Dan Borges eu vou mostrar esses dois artistas daqui a pouquinho pra gente comparar o lápis deles com a minha arte final então assim fazer arte final também tem outras funções é marcar o preto é estabelecer uma série de questões que o desenho a lápis já pode trazer como uma proposta mas que no final das contas quem vai bater o martelo meio que vai ser o arte finalista e certas escolhas vão colaborar pra potência do desenho chegar onde chega algumas coisas que a gente precisa saber no entanto pra gente seguir nessa conversa é primeiro isso aqui toda linha marca ou mancha no seu desenho é informação desenho é informação e informação é poder então se você vai fazer um desenho de linha nessa aula toda eu estou desconsiderando aguada aparela pintura degradê essas coisas todas a gente vai falar de desenho de linha de contraste alto então toda marcação que você fizer no papel automaticamente se transforma em alguma coisa é uma informação e no texto a informação que a gente coloca é formada por essas coisinhas que vocês estão vendo aqui isso aqui é letra só que isso também é desenho então a gente combina essas formas que a gente aprende a ler apesar das fontes serem diferentes a gente combina e a gente entende o que ela quer dizer o desenho também faz isso mas de uma forma um pouco igual só que diferente a gente aprende a ler desenho e dependendo do que tem de informação no seu desenho o que vai ser absorvido de informação pelo leitor vai ser diferente segunda questão é que tudo que tem relevo suficiente tem relevância e se tem relevância eu tenho que ver o que é relevante eu gosto muito de usar esses jogos de palavras porque o que é relevante no desenho é algo que tem que ser visto certo então assim vamos supor eu estou desenhando um personagem esse personagem tem uma cicatriz na bochecha essa cicatriz é relevante para o personagem então ela tem que ser vista mas ao mesmo tempo aquela coisa que tem que ser vista ela muito provavelmente só é vista porque ela tem relevo então uma parte do trabalho do desenhista é escolher o que vai ser mostrado no desenho e qual é a relevância daquela informação no escopo total do desenho e mais uma coisinha aqui é o seu catálogo de possibilidades e escolhas pessoais em relação ao desenho é o seu estilo é a sua linguagem é o jeito que você fala é a sua voz e quando a gente fala aqui em voz a gente está falando em vocabulário tom de voz gíria cadência sotaque tudo isso na nossa voz muda a mensagem não necessariamente muda o conteúdo da mensagem mas muda a forma como aquela mensagem é passada e isso no desenho da gente também faz muito faz muito sentido então assim tudo que você desenha é informação então vamos fazer um truquezinho aqui eu vou fazer uma coisa bem básica o que tem aqui nesse papel nessa tela é nada então a gente vai ter que fazer alguma coisa então eu vou desenhar uma bolinha essa bolinha agora é alguma coisa eu usei um traço uma linha para determinar o limite entre bola e fundo e agora ela existe agora se eu falar para vocês essa bola na verdade é uma é uma mexerica você vai acreditar em mim porque não tem nenhum indício que isso seja uma mexerica se eu falar para você que isso daqui é feito de pedra ou que isso é uma bola de vidro você só pode acreditar em mim porque não tem informação aqui o suficiente então olha só essa bola parece então lisa ela não tem informação se eu vier aqui e fizer isso agora essa bola tem uma informação nova e essas duas linhas que eu coloquei elas formam como se fosse uma bundinha em cima aí desse formato que agora é uma cavidade então a gente começa a perceber que essas linhas que são informações colocadas elas adquirem um significado de relevo então assim essa lombadinha nessa laranja é relevante o suficiente para aparecer quando eu olho para ela eu falo assim nossa realmente ela tem esse buraco então eu tenho que pôr uma informação visual de que ela existe se ela não for relevante o suficiente eu posso não colocar posso omitir então muito do que a gente fala por exemplo de estilização tem a ver com síntese também não é exatamente a mesma coisa mas a síntese é a quantidade de informação que você permite ter no desenho então um desenho muito sintético é um desenho que tem pouca informação visual e um desenho que é pouco sintético é um desenho que tem muita informação visual e eu poderia vir aqui e colocar mais coisas acontecendo na superfície dessa mexerica dessa laranja e cada nova informação que eu colocar aqui significa alguma coisa diferente pode ser uma chura pode ser uma mancha preta pode ser sombra texturinha tanto faz mas a questão aqui é que se eu coloco informação essa informação tem que ser relevante vamos fazer aqui um rosto rapidão isso é um dos melhores exemplos pra gente falar disso nós temos aqui uma cabeça de uma pessoa qualquer aleatória a princípio parece a cabeça de um adulto se a gente for pensar quantos anos tem cara Cris o que você acha quantos anos tem essa cabeça aqui olha eu tô passou dos 20 hein tá com uns 23 24 é vamos por aí entre 25 pra 30 vamos jogar uns 30 anos mas olha só a informação que a gente tá tendo aqui é de um cara sei lá um rosto meio masculino que tem uns 30 anos a partir eu vou colocar uma linha e ele vai ganhar 10 anos de idade exato aí eu vou colocar outra linha ele ganha mais 20 aí eu vou colocar mais 3 linhas ele ganha mais 15 então quando eu coloco informação pode até ser aquela cicatriz que a gente tava falando quer dizer que essa informação tem que ser vista e o arte finalista também é responsável o desenhista e o arte finalista são responsáveis por criar imagens que tenham a quantidade correta de informação pra ser entendido a exceção óbvio de quando você não quer ser entendido mas aqui a gente não vai falar nada sobre isso né que também é possível mas assim como trazer essa informação pro papel ou pro digital né qual é a lógica disso é qualquer coisa é todo relevo que existe eu vou desenhar não mas qual é então o parâmetro né é toda a textura que eu vou ter que colocar não sei cada folha de uma árvore eu tenho que desenhar não sei tudo é relativo tá então vamos avançando aqui a gente vai falar um pouquinho sobre materiais tá isso aqui vai ser um pouco mais um pouquinho mais didático mas ó os materiais mais usados quando a gente vai falar em arte final por ordem cronológica da história da humanidade é pincel bico de pena caneta e digital no finalzinho que é bem mais recente então assim deixa eu só te dar uma curiosidade também dos nossos primórdios essa história é passada por desenhistas aí de gerais bem mais velhos que nós ali que octogenárias hoje quando os ilustradores começaram a usar o bico de pena os ilustradores mais velhos tinham preconceito ilustração você faz o que? quando surgiram as canetas caneta não é quem cara preconceito gigantesco antes dos mais velhos quando já se viu não você tem que molhar faz a pena molha a pena não tem essa já vem com nequim na caneta o que é isso quando vem o computador para fazer arte final mesmo ah então você faz o computador o computador é fácil é como se fosse assim você clica um comando e aparece um desenho parece um desenho mas desculpe te cortar mas é bem isso mesmo a gente pensa por exemplo quando a guitarra elétrica surgiu a galera que tocava violão não curtiu a ideia também mas assim esses materiais eles são essencialmente e como a gente está falando de arte final não coloquei lápis não coloquei lapiseira não coloquei giz e nem tinta nem nada aqui é material que é usado para fazer linha em uma superfície então basicamente a gente teria o pincel que é um pedaço de madeira que você amarra um monte de pelo estou fazendo aqui um pincel bem neandertal mas é meio que isso você mergulha essa vassourinha na tinta ele fica encharcado de tinta e você pode riscar a superfície com a tinta que está acumulada nesse pelo enfim vai evoluindo e hoje em dia a gente tem pincéis inclusive com cerdas sintéticas com um acabamento super delicadinho mas o princípio é o mesmo você põe tinta nele você risca o papel de acordo com essa possibilidade de tinta nele o bom do pincel é que primeiro claro ele usa nanquim de verdade geralmente nanquim de verdade que é muito melhor do que o nanquim das canetinhas descartáveis mas ele tem a possibilidade da gente abrir essa amplitude de traço com os pelos do pincel de acordo com a pressão que a gente exerce nela então se eu consigo fazer um traço fininho com o pincel quando ele está bem afiadinho quando eu abro ele eu consigo fazer uma mancha mão estrenga e cobrir muito mais área isso é uma coisa bem legal vou fazer agora com um brush digital mas é uma coisa que a gente consegue simular aqui no brush digital isso é o que eu gostaria de fazer por exemplo com o pincel é uma linha que começa do fino para o grosso e com isso me dá uma coisa que a gente chama de modulação é o vai e vem dessas linhas sendo sendo riscadas no papel bom deixa eu voltar um pouquinho aqui para abrir espaço para desenhar demais então essa modulação da linha no pincel é muito importante porque você pode querer aplicar isso no seu desenho linhas grossas e finas e você não precisa ter um pincel para cada espessura se você tiver um bom pincel aí é outra história como você cuida do seu pincel e tal mas um bom pincel ele te dá a linha fina e grossa também aí passou o tempo e acredito eu os malucos começaram a experimentar com outras coisas eles pegaram uma pena e nesse tubinho da pena a bundinha da pena aqui você cava uma cuia que vista de lado vai ficar mais ou menos assim você arranca então uma lateral como se você estivesse arrancando o champela do seu dedo quando você está cortando cebola sempre essa tensão e aí o que acontece o que fica oco porque esse tubinho da pena é oco o cara vai lá e faz um furinho aqui que racha a superfície da pena até o bico então o que acontece esse furinho aqui ele cria um vácuo quando você mergulha na tinta vai ficar uma bolinha de tinta aqui dentro e essa biquinho de tinta a gente vai no papel e conforme a gente vai traçando ele vai liberando a partir desse canalzinho a tinta vai saindo gradualmente então aí depende do tipo de pena que você tem se é mais rígida se a ponta é mais afiada se a ponta é mais arredondada você vai mudando um pouco o tipo de traço e assim como o pincel que isso é uma vantagem muito legal da pena se você pressiona você abre esse dentinho essa paletinha e vai sair muito mais tinta obviamente mas você engrossa o traço o bico de pena era uma forma de fazer linhas do fino para o grosso usando uma ferramenta que não era composta de pelo a bico de pena claro foi sendo cada vez mais melhorada hoje em dia ela é de metal você encaixa no cabinho mergulha no nanquim mas tem diversos infinitos tipos de pena para diversos tipos de linha fica aí disponível para a gente para a gente experimentar mas percebam que esses dois materiais eles permitem a modulação de novo esse termo ou seja, grosso e fino quando, como o Cris falou a galera começa a inventar caneta de desenho técnico ela tem uma ponta que já não é desse jeito então vamos avançar aqui o pincel o tubinho aí com o pelinho encaixado aqui tem três tipos de pincel mas essencialmente tudo é pelo preso num arco de metal o bico de pena são essas cunhas de metal aqui que seguram a tinta eu percebi agora que eu devia ter feito aqueles desenhos nesse slide mas fingi que não aconteceu não aconteceu e aí a gente chega nas canetas antes da caneta de ponta porosa existia a caneta técnica eu pulei porque eu não tenho nenhuma aqui para fotografar então a gente vai fingir que a gente está vendo elas a caneta técnica eu usei muito pouco cara muito, muito pouco inclusive até uma historinha até se quiser voltar a nossa cara aí para contar a anedota da vez eu lembro que quando eu era moleque eu ficava muito na casa da minha avó inclusive a avó desse avó que pintava ficava a desenho no dia inteiro e na garagem da casa da minha avó o meu tio tinha o escritório dele uma pranchete igual a sua engenheiro civil ele fazia planta de casa e ele tinha as canetas técnicas então assim para quem não chegou a conhecer essas canetinhas de desenho que você pega que é 03, 05, 08 etc era isso a mesma coisa só que você tinha que carregá-la com o nanquinho e tinha uma manutenção absurda de complicada para não secar o nanquinho no tubinho dela então era um jeito de você fazer o desenho sem modulação de linha com uma tinta que era permanente no caso o nanquinho então o que acontece diga uma dizer eu usei bastante essas canetas comecei a usar elas acho que em 94 94 comecei a usar eu usei elas até 2000 eu usava essas canetas a minha ferramenta predileta é pincel mas usei pênalti também gosto de pênalti essas canetas técnicas elas são um ponto de metal então assim vamos usar num papel vegetal pra você usar no papel de poliéster são papéis mais resistentes ou papéis mais resistentes ela passa tipo no sulfite que eu desenhava sulfite você tem gramatura 75 até mesmo gramatura 90 eu usava pra fazer meus quadrinhos qual que é o que rola principalmente se você usa uma 0.1 0.2 que são as mais finas elas são umas agulhinhas então elas passam rasgando o sulfite o algodão do sulfite que elas rasgam entra na ponta e entope então teve uma situação que eu comprei uma 0.1 usei ela duas vezes a desgramada entupiu e você conseguiu recuperar uma 0.1 tem o irmão do Robson que ele conseguia recuperar o Raul mas é muito difícil porque a agulhinha dela lá interna é muito fina 0.1 0.05 então eu comprei uma 0.1 usei duas vezes comprei outra 0.1 usei três vezes aí quando eu comprei a terceira 0.1 que eu usei dois meses eu falei vou aprender a usar pena vou aprender a usar pincel foi aí que eu fui pra outros materiais testei pena de ave testei palito de dente palito de espeto a pena mosquito aquela é popular aí cai no pincel o pincel pelo de Marta ainda não era sintético tem até hoje esse pincel o pincel mais veinho meu aqui e é outra história é fantástico então essas canetas técnicas elas tem uma manutenção muito difícil e era muito caro então você tinha que ter um cuidado muito grande com ela e meu tio raramente me deixava usar às vezes eu usava escondido tio Zé se tiver vendo desculpa eu devia ter estragado alguma caneta dele mas aí teve uma vez que a minha avó a vó Páscoa acho que foi ela que me explicou o negócio do bico de pena ou eu tava lendo sabe o que eu acho? eu tava lendo uma wizard ou uma herói e tinha uma foto de alguém fazendo arte final com bico de pena e aí ela me explicou o que era bico de pena e aí cara a gente saiu pra andar até a lateral do supermercado que tem perto da casa dela que sempre tinha pomba no telhado pra pegar a pena de pomba pra cortar e fazer um bico de pena pra desenhar a gente fez isso cara eu tinha oito anos nove anos a gente testou isso e tal não ficou tão legal claro porque uma pena de pomba não é uma pena certa pra isso mas foi uma experiência e o conceito da coisa já tava lá de mergulhar o instrumento e fazer o traço com ele eu demorei muito tempo depois pra pegar uma pena de verdade eu não gosto muito de pena até hoje eu tenho meio incômodo de usar pena porque eu desenho muito rápido então assim a pena me desacelera demais enfim eu consigo eu me encontrei no pincel então pra mim o pincel é mais meu amiguinho mas vamos voltar lá pro slide então então essas canetas aqui elas são canetas de ponta porosa que são a evolução e a acessibilidade maior pra essas canetas técnicas elas tem uma ponta que é geralmente fixa vocês estão vendo aqui no slide essa pontinha ela tem uma espessura específica e ela é marcada pela numeração então foi? e é feltro não é metal isso é feltro então assim é uma espuminha uma esponjinha dura que faz a tinta sair essa tinta não é nanquim porque o nanquim iria encrustar tudo é uma tinta preta mas a vantagem dela é que ela é barata ela é prática não tem que ficar carregando e lavando e ela te dá uma linha que você tem certeza que é aquela espessura da linha inclusive eu tenho esses brushes aqui que é a Pigma Micron esse é um 03 esse é um 05 esse é um 08 e essa é uma 1.0 então eu tenho esse brush que simula a caneta então quando eu quero ter esse traço que praticamente não muda de espessura de traço vocês estão vendo aqui na base esse rabicho que ele muda porque eu estou fazendo o que? eu estou tirando o traço do papel então é como se eu estivesse fazendo uma rajadinha então aqui ele muda de espessura mas não é grandes coisas e isso é uma coisa que nas canetas de feltro ficou muito mais fácil e nas canetas técnicas era dificílimo conseguir o resultado porque geralmente até a técnica você tinha que usar a caneta na vertical para a tinta fluir normal e cara super mais complicado então assim qualquer pessoa que for falar eu quero aprender arte final com caneta eu vou comprar uma caneta técnica porque se é mais caro é melhor não cai na sua armadilha compra as baratinhas aí da Sakura da Unipin que vai ser bom pra caramba eu sou a mesma vai cair no Unipin eu vou meio que variando essa azulzinha da Sakura a mesma daquele corpinho beige e já usei da Copic já usei de outras marcas nem vou lembrar agora da Stadler mas eu gosto muito da Unipin também essa de corpinho preto aqui que eu uso desde que era moleque então a caneta ponta porosa tem essa vantagem essas várias vantagens só que uma vantagem dela que também pode ser vista como desvantagem é que ela não modula o traço ou seja você pode apertar e soltar a sua caneta não necessariamente ela vai engrossar e afinar ou pelo menos não o suficiente pra justificar fazer isso então no traço da caneta quando você quer modular o traço você precisa construir esse traço e pintar ele de acordo com o efeito que você quer dar e cara isso daí dá muito muito mais trabalho é muito mais chato sabe eu prefiro nem usar artistas como o Minhola que a gente já falou antes eles fazem arte final com caneta o Gabriel Barr faz arte final com caneta talvez o Kevin Nolan faça arte final com caneta o Eduardo Risso faz arte final com caneta então não é porque esse material é mais acessível entre aspas mais mais fácil de usar que ele não é usado pelos prós ele é muito usado pelos prós depende sempre do efeito que você quer atingir vamos lá aí a gente tem algumas vertentes pra caneta algumas outras vertentes aqui tem uma ponta de feltro só que simula pincel a gente costuma chamar de brush pen elas tem uma ponta que ainda é de uma esponjinha rígida que simula o efeito do pincel então conforme você vai usar ela você aperta essa esponjinha expande e você tem um traço um pouco mais grosso são quatro tipos e a vantagem é ele vai modular porém ele estraga fácil é bem fácil uma caneta pincel com ponta de feltro que eu já usei estragou em pouquíssimo tempo cara e aí o que acontece ela espana vocês podem ver até na ponta dessa essa caneta eu usei quatro vezes e ela já tem esse esse gordinho isso é um problema cara porque daí quando ela esgarça desse jeito você não consegue mais fazer um traço fino e qual que é a utilidade de uma caneta que simula pincel se ela não tirar o traço fino pra mim pelo menos não tem você acaba tendo que comprar quatro delas e sai caro isso aí você usa tipo pra fazer um quadrinho de dez, quinze páginas você usa cinco canetas aí nós temos essas outras duas opções a gente tem a caneta ponta de borracha que tem o mesmo formato de pincelzinho mas em vez de ser um filtro de espuma ela é um emborrachado então ela esgarça muito menos é muito melhor pra fazer isso e ela modula o traço também mas eu não conheço dá pra fazer efeito cara tem aí agora essa daqui é da zebra sei lá da pilote essa daqui é da curetac eu sou meio rato de caneta eu gosto de comprar e testar pra ver como ela funciona e aí a gente tem as canetas de ponta de cerda que são artificiais não é pelo de bicho é pelo artificial mas assim é pelo de verdade pelo então tem aqui as cerdinhas e o efeito dela é similar ao efeito de um pincel você inclusive consegue efeito de dry brush dependendo de como você passa o pincel a mancha sai um pouco mais irregular essas são as minhas favoritas inclusive essa é a minha caneta favorita de arte final ever é uma curetac 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 double sided brush pen são mais duráveis são mais duráveis eu já tentei inclusive Cris carregar elas com nanquim de verdade e carregar elas com carga de caneta que não é nanquim de verdade aquelas tintas de brush pen mesmo e cara às vezes dá certo às vezes não depende muito do da integridade da caneta né então assim ela não é tão durável quanto um pincel assim eu já eu já tive canetas dessas porque assim eu fiquei triste quando acabou a tinta porque a ponta estava tão perfeita para o meu gesto para o jeito que eu estava desenhando cara que eu fui abrir uma nova e não estava dando o mesmo efeito cara acabou a tinta já era é não é recarregável porém essa aqui é essa aqui do canto é recarregável tem um cartuchinho né tem aquela caneta da Pentel que é a Pentel Pocket Brush que é super famosinha aí ela é recarregável aí você tem que comprar o cartuchinho para carregar ela ela é muito boa né a ponta parecida com essa aqui mas essas daqui essa principalmente a Curetaque 30 que eu uso se você abre o corpo dela ela tem um tubinho de espuma que nem as canetinhas hidrocor então eu pego uma seringa comprei uma seringa na farmácia e eu injeto Nankin nela e aí eu volto montar ela só que assim o Nankin é uma tinta que seca muito mais fácil do que a tinta das canetas né essa tinta mais basiquinha então não quer dizer que vai dar certo e tem gente que eu sei que mergulha essa caneta no Nankin mesmo e continua usando eu ia te perguntar se você já tinha testado mergulhar ela no Nankin já testei não gostei muito do resultado cara eu acho que se é para mergulhar eu vou usar um pincel sabe eu sei mais o que esperar de um pincel quando eu ponho ele na tinta sabe mas assim são esses essas possibilidades né deixa eu achar aqui peraí rapidinho deixa eu ver um negócio aqui ah sim eu leio o slide é esse aqui e o digital então assim a gente falou de material de técnica né cara de material de tinta de verdade para fazer no papel de verdade mas a gente não pode esquecer do digital especialmente porque por exemplo eu trabalho no digital desde 2000 e sei lá quando a minha primeira tablet eu comprei em 2008 e ela já era uma Cintiq né que eu consegui comprar com preço super acessível na época e o ano passado eu troquei ela para uma Ruyon que é um formato um pouco maior então tem anos e anos que a minha arte final é digital é 90% digital e assim eu só migrei para a arte final digital não em 2008 eu migrei para a arte final digital acho que em 2012 quando eu finalmente descobri como fazer a arte final do jeito que eu gostava né que ela parecia mais com a arte final que eu fazia com o papel é aquela coisa se você confia no seu taco você sabe usar bem os materiais tradicionais você vai querer uma arte final que simule esse efeito porque senão não faz sentido né desenhar com o brush básico do Photoshop não é a mesma coisa então eu coloquei aqui algumas dicas básicas é você conhecer o programa que você usa óbvio né e usar os recursos que ele tem cara pô se o programa te oferece camada ctrl z modo de mesclagem salvar a resolução diferente usa tem que saber usar ao seu favor você tem também que isso é uma coisa que eu conversei muito com os meus alunos já de digital é a calibragem da sensibilidade da caneta quando você usa tablet e você pode calibrar isso tanto no sistema da própria tablet né você vai abrir o menuzinho dela e ver a sensibilidade quanto também dá pra fazer isso no software ó então se vocês olharem aqui esse menuzinho que apareceu ela tem essa curva e essa curva tem a ver com a pressão da caneta e com o tipo de linha que ele gera então cada brush meu tem uma curva diferente esse é o que eu mais uso né então eu configurei ele pra ele ter esse tipo de de sensibilidade e às vezes o que eu vejo muita gente ter problema é que não configurou sensibilidade não calibrou direito a como chama a enfim você não calibrou as coisas direito né e você não vai conseguir o efeito que você queria então se você tiver com dificuldade de fazer linhas satisfatórias no digital tem que entender essa questão da da calibragem aí também tem a questão de você procurar brushes e efeitos que sejam similares né eu por exemplo uso brushes do Franklin e do Caio Webster o uso do Frenden eu uso aqui no Clip Studio e o do Caio Webster eu uso no Photoshop o Caio inclusive ele foi contratado pela Adobe e ele é o brush maker oficial da Adobe ele cria as brushes mais doidas que você pode imaginar que simula os efeitos mais incríveis é ele que faz e o Frenden eu uso aqui no Clip Studio então a maioria dos brushes que eu tenho dos mais legais eu comprei então às vezes você tem que investir uma grana pra ter o melhor brush e os meus brushes de arte final aqui no Clip Studio são do do Frenden porque não adianta você querer por exemplo fazer um efeito de linha de arte final que parece um pincel se você está usando o brush básico ou se está usando o brush de pintura não vai dar o mesmo resultado e aí as pessoas se frustram e não precisa né a outra questão isso aqui é super importante ó é estabelecer uma relação da resolução do seu desenho no digital com o tamanho do papel entre aspas que ele representa e do brush então o que significa desenha em 300 dpi por exemplo você vai abrir um arquivo lá em 300 dpi o 300 dpi é a resolução que melhor representa o tamanho real do papel por exemplo a partir do 300 dpi então se você faz um papel digital a 3 com 300 dpi você pode considerar que aquele comportamento do papel é equivalente ao papel a 3 espero que faça sentido o que vai acontecer você tem que descobrir o tamanho e a configuração do brush em 300 dpi e a 4 a 3 que seja a mesma coisa que você vai encontrar no papel quando você usa aquele material e foi isso que eu fiz aos trancos e barrancos por exemplo esse brush que eu escolhi agora é o Chunky Brush do Frande e ele está com o tamanho 2.10 geralmente eu deixo ele 2.5 e quando eu desenho num arquivo de 300 dpi eu tenho certeza que o que ele gera é o equivalente ao meu pincel de número 3 que eu tenho ou o meu brush pen que eu gosto mais então essa equivalência me ajuda a saber o que esperar do meu desenho e o que acontece às vezes inclusive cuidado com o zoom você puxa o zoom você deixa o brush pequenininho para dar conta daquele detalhe quando você imprime ou desenha aquele detalhe não aparece porque ele é pequeno demais ou o contrário você desenha com o brush muito grosso porque você acha que está ficando pequeno no papel quando você vai imprimir você vê que ele está grosso demais porque você desenhou num papel grande demais então é meio difícil de explicar isso aqui teoricamente por um texto mas eu acho que é super importante uma dica boa para quem quer fazer essa transcrição essa tradução que eu fiz há muitos anos atrás para ter para saber qual a espessura das canetas então você pega uma folha risca lá 401020304 passa uns traços pega o teu pincel que você usa faz uns traços com o pincel com pouca pressão com muita pressão escaneia isso e aí joga um tour aqui para você ver aí você consegue fazer bem a equivalência de qual que é a seta do teu brush o tamanho do teu brush para conseguir a equivalência no papel da caneta que você está habituado a usar perfeito cara e ó a dica escaneia esses traços em 300 dpi assim daí você vai ter resolução equivalente lá e sempre cuidado com o zoom porque o zoom pode parecer o seu amigo mas se você ousar demais você vai acabar colocando lembra da informação no desenho da relevância se você puxa o zoom você vai desenhar o pelo do nariz do personagem o poro do personagem isso não importa para o desenho você está gastando tempo à toa porque aquilo não vai aparecer e se aparecer vai prejudicar a informação do desenho então o digital basicamente é isso assim então agora a gente vai ficar eu sei que a gente está fazendo uma aula de arte final e quase não tem desenho mas a gente vai entrar em outra coisa mais técnica ainda esse é o do andar na linha a gente tem vários trajetos possíveis para levar o nosso desenho tem muitos resultados possíveis porque depende muito da nossa escolha escolha estética de material e etc antes disso isso aqui é tudo digital eu peguei brush que eu gosto de usar e tudo isso foi gerado de forma digital e são alguns dos brush que eu uso no meu dia a dia eu tenho o brush de retícula que simula pincel seco que simula carvão que simula o Kirby Crackle aquele efeito do Jack Kirby de energia então assim dá para fazer tudo isso na mão? com certeza dá para fazer tudo isso na mão mas o digital traz essa possibilidade então fica um pouco mais dinâmico vamos lá eu falei das escolhas agora a gente chega aqui então a primeira escolha que você vai fazer quando você vai pensar num desenho é se você vai desenhar com linha ou mancha o que isso quer dizer? quer dizer que assim o desenho de linha é um desenho de linha e o desenho de mancha vai ter degradê vai ter tons de cinza vai ter variação tonal muitas coisas e geralmente o desenho de mancha acho que não foi nada então a mancha pressupõe muito o desenho realista um desenho mais elaborado que tem mais nuances e tal a linha é linha é direto ao ponto e é o tipo de desenho que nós vamos usar então aqui hoje eu escolhi por vocês nós vamos falar de linha a segunda escolha é se você vai desenhar em preto e branco se você vai permitir tons de cinza no seu desenho e se você vai permitir cor e onde que isso diferencia do desenho de mancha porque colorido mas eu não estou dizendo com linha bom, a turma da Mônica é um desenho de linha o Simpsons é desenho de linha só que tem cor então se o seu desenho tiver cor essa cor age como mais uma forma de você estabelecer valores para o seu desenho a gente vai chegar lá tons de cinza é a mesma coisa mas basicamente eu trabalho em preto e branco modular ou não as linhas eu costumo modular as linhas especialmente para certos efeitos então você vai engrossar e afinar a sua linha ou você vai usar uma linha sem variação e espessura se você escolheu você não pode voltar atrás entre aspas tudo tem uma exceção e aí a quarta escolha é como você vai estabelecer as suas hierarquias e aí a gente chegou no termo que eu uso muito em aula meus alunos sabem disso eu falo demais de hierarquia em aula especialmente para arte final o lance da arte final é independente da escolha que você fizer por material por tamanho por estilo por qualquer coisa que seja você vai ter que encarar um jogo de hierarquias e aí dependendo do tipo de jogo de hierarquia que você estabelecer o seu desenho vai ficar de um jeito ou de outro então assim o que é hierarquia então nesse sentido que eu estou falando a gente tem alguns tipos possíveis de hierarquia que determinam uma escala de mais e menos de maior valor e menor valor para as coisas então assim algumas das mais importantes são a de plano ou seja o primeiro plano o segundo plano o terceiro plano o quarto plano e por aí vai isso é uma hierarquia o primeiro plano é o que está mais na frente e vai indo para trás a hierarquia de narrativa estabelece assim o que está acontecendo na ação de uma imagem qual é a fluidez de informação da imagem então tem coisas mais importantes e coisas menos importantes para a narrativa detalhe e informação é meio que a mesma coisa o que acontece com detalhe e informação você tem detalhes mais importantes e detalhes menos importantes e isso vai no escalonamento de valor e foco você tem coisa com foco e você tem coisa sem foco poderia chamar de nitidez muito bem ok e aí o que eu faço com essas coisas vamos dar um exemplo aqui da hierarquia de plano a espessura da linha que você usa determina a proximidade do objeto em relação à câmera então olha que fácil vamos pensar aqui que eu tenho um jogo de canetas que vão do 1.0 até a 0.05 então assim eu vou usar a caneta 1.0 para fazer o primeiro plano a caneta 0.8 para fazer o segundo plano a 0.05 para fazer o terceiro e por aí vai e a gente pode dizer que tudo que está para trás de um sexto plano que geralmente não precisa ter tanto plano assim mas você pode manter a 0.05 a questão do plano inclusive é assim você pode ter uma relação assim por exemplo se eu tenho o primeiro e o segundo plano e eles estão muito próximos eu até posso fazer eles com a 1.0 agora se no segundo plano para o terceiro for muito longe eu já posso trazer esse terceiro com a 1.01 então o que acontece quanto mais longe da câmera tiver o seu desenho mais fino vai ser o traço que você usa para desenhar ele e ao mesmo tempo quanto mais perto mais grosso o traço você vai usar para desenhar ele o nosso olho consegue e sabe identificar essa relação então vamos supor um exemplo básico se você desenhar no primeiro plano o coisa vou botar ele de costas aqui com as pedrinhas dele e tudo mais com uma linha fininha e você desenhar o galactus lá no fundo com uma caneta grossa o seu cérebro vai bugar porque você sabe que esse cara está no primeiro plano ele devia estar com mais informação ele devia estar mais legível e o cara que está lá no quinto plano porque ele é gigante do tamanho dos prédios ele está com o traço grosso por quê? não faz sentido então a gente sempre vai estabelecer essa equipe que é o que o nosso olho está mais acostumado e mais confortável em perceber e basta? bom, depende depende do que você quer fazer como eu falei antes existem ilustradores quadrinhos como o Mike Minhola que eles não usam várias canetas eles usam uma caneta então o Minhola ele vai pegar o desenho dele e vai artifinalizar todos os planos com uma 05 e acabou então não tem essa de hierarquia de plano no Minhola ele vai usar uma caneta só ele tem que achar então outra forma de estabelecer uma hierarquia de plano e geralmente ele vai usar a hierarquia de preto e branco de blocado de preto com blocado de outra cor de informação mas se ele não pode mudar a espessura da linha ele tem que achar outra forma de convencer o seu olho de que tem profundidade por exemplo isso daqui é um desenho do Minhola mais das antigas mas é um desenho do Minhola percebe como que ele faz ele convence você que o Batman está mais longe do que o bandido e a mocinha tudo bem que ele está um pouco mais alto mas olha a sobreposição aqui a sobreposição dela com a parede e do próprio bandido com a moça então nós temos um plano aqui um outro com ela e é praticamente o mesmo da parede vou imaginar que ela está encostada na parede o Batman estaria sei lá no terceiro plano que é mais ou menos o plano da parede aí você tem a névoa no quarto plano que está atrás dele meio que na frente e atrás e aí você tem o quinto plano que é a rua lá no fundo o Minhola pegou e basicamente usou a mesma caneta para fazer tudo tem outra variação porque esse é o Minhola old school até tem outro que usa praticamente a mesma espessura de linha em tudo no desenho é o Tintim a gente pode falar que é o Ergé que é o criador do Tintim mas a gente sabe que assim como Maurício de Souza o Ergé não desenhou tudo que existe do Tintim mas basicamente essa coisa da linha clara que é muito popular no quadrinho franco-belga a Jabisso Tintim usa muito essa ideia de as linhas não variarem de espessura então ele tem que achar outra forma para estabelecer as hierarquias dele e eu peguei especificamente um Tintim em preto e branco para a gente não ter a cor resolvendo para a gente seguinte isso aqui é o meu favorito cara isso aqui é de quebrar a cabeça do jovem a hierarquia de informação onde a linha determina tanto o plano quanto a relação entre os detalhes do plano então olha aqui no redeira se ficar muito complexo vocês me avisam aí que eu falo de novo mas a gente vai ter aqui então a nossa lista dos planos a linha que nós vamos usar e o detalhe que ela simboliza mas olha só para isso fazer sentido a gente vai precisar hierarquizar dentro do plano as linhas que eu vou usar então dentro do primeiro plano eu posso usar da 1.0 até a 0.05 só que a 1.0 determina por exemplo a silhueta da forma o contorno outline dela aí a 0.8 eu uso para fazer volumes maiores e gradualmente diminuindo os volumes até chegar no 0.05 eu vou fazer aquele detalhe bem delicadinho seria uma achurinha bem delicada seria a íris do olho seria sei lá a costura da roupa a coisa mais delicada possível isso tudo dentro do primeiro plano só do primeiro plano atenção para isso o que acontece quando eu for para o segundo plano eu elimino a caneta 1.0 eu não posso mais usar ela e a informação ela desce então a 0.8 passa a fazer silhueta a 0.5 passa a fazer volumes maiores e quando chega aqui na 0.05 eu não tenho mais detalhes delicados então aquele detalhezinho bem fininho que você colocou com a 0.05 no primeiro plano no segundo plano você não pode pôr ele é eliminado também consequentemente terceiro plano acontece tudo isso então percebe que quanto mais longe da câmera menos grossuras de caneta você tem disponível e a mais grossa que você tiver sempre vai ter que determinar o volume maior então vai chegar um determinado momento voltando aqui que você vai estar no sexto plano você vai ter só a caneta 0.05 e você vai ter só a silhueta das coisas que é o que você pode fazer por exemplo para desenhar uma montanha para desenhar nuvem para desenhar uma torre lá no fundo você não vai colocar muita informação porque aí que está o grande truque quanto mais longe as coisas estão no seu olho menos informação você consegue captar delas então por que que no desenho você vai ficar colocando mil detalhes no negócio que está lá longe você não precisa e é assim claro você também não precisa usar todas as canetas disponíveis você pode ter uma 1.0 uma 0.05 e uma 0.05 e aí você brinca com elas dá para um exercício que eu acho que é importante e é bom é assim até lá atrás a gente falou sobre uma coisa agora eu já não lembro se foi em off ou se foi já ao vivo sobre para desenhar acho que foi em off sobre para desenhar é importante conhecer aquilo que eu vou desenhar entender aquilo para daí eu representar o perigo que isso te dá é por exemplo ah então tá bom então eu vou desenhar uma rua que tem alguns carros pessoas andando tal não sei o que ah eu sei que o carro tem todos os detalhes do carro no interior tem o retrovisor tem o banco tem o motorista tem nada eu sei de todas as informações aí na hora de desenhar eu tucho com todos esses detalhes uma coisa claro isso pode definir um estilo tipo Geoffrey Darrow isso mas isso ofusca o que de fato a gente vê então o exercício que eu falo que é básico é assim quando você estiver na rua é claro estamos em pandemia então evita ir para a rua mas quando você estiver na rua e tem movimento caro e tal dê uma olhada e até uma olhada mais fixa não precisa ser olhada de relance e perceba o que teu olho de fato apreende teu olho ele sempre vai buscar um foco e ainda assim se você olhar para o motorista do carro que está a 10 metros de você você vai perceber que você não vê direito o motorista você não vê detalhe algum ali da frente você tem uma impressão daquele automóvel e o teu cérebro e aí no desenho quando você vai para a área de ah eu vou entender vou conhecer a forma e vou desenhar aí você esquece a visão mesmo você pode esquecer a visão bate com isso que você falou de colocar muito detalhe o negócio que está lá no fundo você não vai perceber esse tanto detalhe essa é a ideia isso até porque você não perceberia ele de qualquer forma na vida real tem questões da ótica da física da nossa visão que pedem então assim o que você falou do Geoff Daryl é um exemplo de um cara que usa praticamente uma espessura de linha apenas ele usa uma linha fina e ele detalha monstruosamente tudo tudo, tudo, tudo então se você olhar o desenho dele em preto e branco ele é até difícil de entender de tanta informação que tem o desenho colorido dele é mais fácil de entender e principalmente quando o desenho dele você vê de longe ou pequeno é pior ainda porque fica cinza fica tudo meio que misturado mas é uma coisa para você linkar sim e tudo isso está sempre subjugado ao seu estilo claro então dependendo de como você entre aspas vê o mundo interpreta as coisas e passa eu falo isso para os meus alunos você passa o que você vê na vida real pelo portal da sua visão e o que você desenha é esse filtro então é como se você estivesse mostrando para a gente como você vê o mundo e criou a minhola vê o mundo de um jeito muito estilizado não que literalmente ele veja o mundo dessa forma mas aqui é o jeito que ele escolhe representar as coisas bom, vamos lá aqui tem um desenho meu de um quadrinho que está para sair do monstruário e essa é a minha arte final geralmente tradicional eu fiz a arte tradicional que eu digo estilo tradicional mas foi feita digital então eu queria que vocês percebessem apesar de ela estar com essas cores base ainda que o garoto que está no primeiro plano deitado ele tem um outline muito grosso e esse outline grosso ele é uma coisa que eu roubei desse cara aqui da Vila Fuente então eu gostei muito dessa proposta que ele tem de marcar a silhueta do personagem com uma linha super grossa e a partir dos detalhes internos ele tem uma hierarquia de dois ou três espessores e traços que depende da informação ele vai detalhar mais ou menos então eu falei ah que legal acho que vou pegar você conhece o canal dele dele do Davi Lopes fica a dica aí para todo mundo eu vou até pôr aqui no chat quem quiser ver que é o streaming sabe que é o mesmo cara? o Deburrantes é o Davi Lafuente é o Davi Lafuente é ele é o Davi Lafuente e o Davi Lopes ele fez ah legal não conheci nada é maravilhoso e assim eles sempre estão dando dicas dicas sobre o mercado sobre produzir quadrinhos produzir quadrinhos com a Marvel e tal que os dois apesar do Lafuente estar produzindo para DC agora mas a gente trabalhou muito tempo com a Marvel com a Marvel e dicas mesmo como usar o Clip Paint Studio como fazer não sei o que e traz convidados é fantástico muito bom e o detalhe do Lafuente eu acho sensacional muito bom cara então e esse tipo de coisa é relativamente nova no meu desenho eu estou incorporando faz pouco tempo de conhecer gente nova que o Lafuente eu não conhecia há dois anos atrás e agora estou incorporando coisa dele então aqui o fundo está preto mas dá para perceber nessa sobreposição que eu marquei depende do efeito que eu quero dar quando eu quero chamar muita atenção para o primeiro plano eu faço um outline muito grosso e aí a partir de lá para dentro eu vou usar a hierarquia que o meu material me permite então esse brush que eu uso me permite ir do nada a um traço com uma grossura sei lá como essa daqui por exemplo isso aqui é uma pincelada só e aí eu vou controlando pelo peso da caneta na tablet e pela hierarquia de valores porque olha só esse volume do ombro do garoto é muito menos importante ou seja relevante relevo relevante do que o volume do ombro dele sobre o rosto e o lábio dele esmagadinho aqui porque a mão está embaixo é mais relevante do que a dobrinha da pálpebra e aí eu vou usando isso de acordo com a minha estética e aí o irmão dele que está lá no fundo ele tem um plano para trás então ele já não vai ter aquele outline grosso automaticamente ele não pode ter aqui mais dois exemplos desse mesmo quadrinho isso aqui é a arte final que eu fiz com o brush que simula lápis mas é o que eu faria com a arte final que aí já estabelece um pouco de hierarquia de foco também aqui ó a garotadinha que está no fundo aqui eles estão tudo rabiscados e sem forma muito bem definida por quê? porque eu não quero que você veja eles não importa não importa você saber que tem um grupo de crianças então os nossos o casalzinho aqui na frente tem mais detalhe o tanto de detalhe que o meu desenho nesse estilo permite e a galerinha lá no fundo começa a perder detalhe aqui na direita a mesma coisa primeiros planos com mais informação as linhas um pouco mais pesadas e conforme vai indo para o background as linhas vão as formas na verdade vão ficando um pouco mais grudadas é quase como se tivesse borrado mesmo você tira informação do desenho e com isso você dá uma impressão de foco também aqui também uma hierarquia de foco o maquinista o carinha aqui do guichê com um traço muito grosso aí a sala dele com uma modulação de traço mais ou menos e o tiozão que está lá fora com o traço fininho então isso também ajuda a gente a estabelecer a distância que ele está da câmera e aqui também uma hierarquia obrigado esse é do quadrinho novo não saiu ainda e esse aqui já traz uma hierarquia de contraste porque tem a de plano porque a gente consegue ver que aqui no primeiro plano a galera está com contorno grosso mas ao mesmo tempo eles estão com essa sombra chapada de preto os personagens do segundo plano eles têm a mesma luz agindo neles mas a sombra está mais clara então é como se eu estivesse dando uma baixada no contraste deles a turma do terceiro plano não tem a sombra chapada porque supostamente lá a luz está mais clara ou o contraste está menor ainda e o pessoalzinho que está aqui na peça de teatro não tem praticamente informação nenhuma porque está fora de foco está longe da câmera e está muito iluminado além disso então é uma forma que eu uso eu gosto muito desse tipo de enquadramento que tem algo no primeiro plano mas o que importa está no segundo eu chamo isso de enquadramento voyeur porque é como se você estivesse escondidinho atrás de alguém observando a cena e aí você controla pela quantidade de informação e o peso da sombra essa questão do contraste aqui tem dois exemplos de hierarquia de volume um um pouco mais grosso mais gordinho e o outro um pouco mais uma modulação um pouco mais fina o que acontece com a hierarquia de volume você estabelece com a grossura da linha o peso dos objetos então uma coisa que está mais voltada para a luz você pode deixar com o traço mais fino o que está mais voltado contra a luz você pode deixar mais grosso e isso vale para os volumes internos das dobras por exemplo das rugas e etc então é como se você estivesse fazendo o grosso fino de um detalhe mas implícito nessa questão do detalhe está o peso que ele tem e assim eu tenho noção de que tudo isso que eu estou falando é muito louco de você ver em teoria com os exemplos estáticos assim e assim ele está falando de hierarquia de volume de plano e etc mas a hierarquia de plano pressupõe que você entende enquadramento e plano e perspectiva a hierarquia de volume pressupõe que você entende luz e sombra e volume e até textura também então isso são coisas que o seu arte finalista tem que saber além de desenhar e de controlar o material você tem que saber esses conceitos todos também para poder aplicar no seu trabalho e aí tem outras essas hierarquias que você pode usar sozinhas ou combinar a de densidade e transparência quando você quer fazer uma névoa que nem aquele Batman ou um espelho ou um vidro sujo você altera a aparência daquele desenho de acordo com a possibilidade de ver ou não através de outro objeto o de brilho ou ofuscamento que você pode usar quando tem muita luz emanando de um objeto você desconstrói o traço dele deixa mais fininho também ou seja quanto mais brilhante for um objeto ou mais luz ele estiver recebendo você pode fazer o traço cada vez mais fino como se você estivesse ofuscando mesmo a hierarquia em tonalidade de cor é uma louco cara porque assim tudo que eu falei que funciona em preto e branco existe uma sub-hierarquia com tom cinza e com cores então por exemplo vou deixar isso bem breve mas essa bolinha esse formatinho aqui preto esse formatinho aqui preto existe uma hierarquia de sobreposição mas se eu fizer quanto mais para longe da câmera mais claro eu traço eu consigo estabelecer essa questão da profundidade da imagem usando uma variação de tonalidade ou de cor geralmente eu uso isso quando eu faço trabalhos coloridos porque no preto e branco eu não gosto muito dos aces bom hierarquia de luz e sombra como a gente já viu lá em determinados planos tem mais efeito de luz menos efeito de luz textura de hachura e por aí vai tem mil coisas que você pode aplicar de acordo com o seu estilo mas a questão mais importante é que isso tem que ter lógica e olha que doideira a gente está falando de lógica em arte mas assim se você faz cada plano com um traço cada informação com uma lógica cada cada recurso gráfico para uma coisa aleatória você não estabelece parâmetros e o seu observador não vai entender qual é a da sua imagem não vai entender não vai conseguir ler o que você está propondo então assim lógica que eu digo tem a ver com as partes científicas talvez de luz e sombra de plano de atmosfera e tudo mais perspectiva mas tem uma lógica interna poética sua eu vou usar essa linha para fazer tal coisa eu vou usar essa linha por exemplo fina e cinza para fazer névoa então o seu leitor vai saber que toda vez que tem uma linha fina e cinza vai ser névoa eu vou usar sei lá vou desenhar o sabre de luz por exemplo em vez de fazer o contorno preto na lâmina porque ela é feita de energia faz o contorno em azul e o miolo branco então toda vez que você tem um contorno colorido aquilo significa mais brilho mais luminosidade que é em contraste com o traço preto esse aqui é outro desenho meu também digital tem aí uma ideazinha de plano de hierarquia de informação o primeiro plano chapado de preto as figurinhas meio fora de foco lá na frente e aqui está mostrando alguns efeitos gráficos diferentes são tipos de mancha que eu uso cada um para um efeito mas que geram uma nova forma de informar é isso que eu estava falando essa raspada de pincel que tem aqui no fundo ela funciona para desenhar esses pinheiros que estão longe mas ao mesmo tempo eu estou usando essas achumas aqui para desenhar um outro tipo de árvore que talvez tenha outro tipo de folhagem e com isso eu consigo diferenciar as duas aqui eu trouxe um exemplo dois exemplos vocês a vocês não sei se vai dar tempo da galera responder mas qual dos dois que é digital e qual dos dois que é tradicional feito em papel se dá para perceber essa diferença eu vou deixar para eles eu tenho eu tenho meu palpite só para a gente também não tomar tempo demais mas o que você acha esquerda é papel esquerda é tradicional direita é digital é isso aí e eu acho que quando a gente percebe por exemplo daria para fazer o efeito na esquerda no digital? daria daria para desenhar do jeito que está na direita no papel? daria mas eu tenho a tendência de achar que assim o meu desenho no papel ele hoje em dia é um pouquinho mais rústico um pouquinho mais pesado e o digital é um pouquinho mais afiado um pouquinho mais nítido e isso tem a ver não só com o material que eu uso como também com uma questão que é uma condição biológica da minha visão minha percepção de profundidade não é muito boa então para eu desenhar coisinhas fininhas delicadinhas no papel eu tenho mais dificuldade então eu acabo fazendo detalhes mais soltos e a outra questão é meio que preguiça cara e eu odeio falar que tem preguiça porque preguiça é um inimigo mas assim cara eu não tenho muita paciência para fazer por exemplo essas achurinhas fininhas no papel e além disso é difícil para fazê-las no papel porque eu preciso ficar super perto do papel com uma canetinha e devagar então o digital me proporcionou mais velocidade uma dinâmica muito maior de produção alguns efeitos que eu não tinha muito como fazer no tradicional ou se eu fosse fazer ia levar um tempo e isso é mais difícil e ao mesmo tempo me proporcionou voltar olha que louco o quanto que o digital me proporcionou ficar mais afiado delicadinho e mais refinado eu possibilitei que eu voltasse a desenhar mais rústico no papel que é uma coisa que eu tinha deixado eu desenhava por um bom tempo com o pincel fininho e tal super controlado e aí eu me permiti voltar um desenho um pouco mais expressivo que é o caso desse aqui na esquerda eu não sei se pra vocês ele parece muito solto muito jogado mas pra mim ele é muito expressivo muito mais pelo menos do que o da direita que foi digital e esses dois foram feitos praticamente na mesma época da minha vida a página da esquerda é 2020 a página da direita é 2021 comecinho do ano então não tem tanto tempo de distância mas é uma questão do que o suporte o material e a minha condição naquele momento me permite fazer mas você sabe que eu tenho uma tendência também assim entre o meu digital e o meu analógico eu tendo a achar que é mais eu sou mais rápido no papel do que no digital aí daí é uma discussão que a gente pode uma hora falar arma um workshop sobre digital mas pra tentar não pra tentar ser breve na lançar a ideia eu uso digital arte final comecei fazendo cor hiperrealismo em 2001 em 2004 2005 eu comecei a fazer arte final digital e desde então pesquiso arte final digital uso muito no meu trabalho mais de 90% digital mesmo que eu tenha muita necessidade de ter folhas ao meu redor desenhar no papel e a sensação que eu tenho é que por mais que já são muitos anos no digital e eu gosto da expressividade do meu desenho digital da minha arte final digital mas muitas vezes até pra me inspirar tipo ah não tô gostando do que eu tô desenhando eu vou pro papel faço alguma coisa que é um lugar onde eu me sinto mais solto e nessas a situação é mais rápida seja porque não tem o zoom seja porque é da expressividade do instrumento é uma outra coisa é uma outra e tem uma uma frase foi uma analogia que eu fiz explicando pro meu irmão sobre a diferença e eu gosto dessa analogia eu acho ela muito forte que é assim a diferença entre você fazer no papel ou você fazer digital o digital é como se você fosse um general que tá mandando as tropas pra guerra você mandou o primeiro pelotão foi fuzilado você mandou um outro pelotão foi fuzilado você mandou um outro pelotão foi fuzilado você mandou outro pelotão deu certo no analógico você é o soldado você é o soldado do primeiro pelotão então você não vai morrer você tem que estar muito ali você tem que estar numa concentração muito grande porque você vai é mais natural a coisa de você ir numa toada só ao passo que o digital tem a volta tem o andu tem o zoom eu há uns anos já há uns sete anos acho que eu venho discutindo internamente sobre isso e a resolução que eu cheguei já há uns anos é que eu acho mais rápido no papel por mais que tenha todas as vantagens do digital se for por causa do desenho o desenho digital ele é muito vantajoso porque você aumenta diminui é tudo muito rápido na parte da arte final também é interessante porque a arte final no digital é como se você estivesse no lápis porque se você fez um traço que não deu certo você apaga você pode dar o andu o que eu prefiro eu prefiro mudar o andu da vida então em vez de andu eu apago o que eu não gostei por quê? por conta dessa ideia da concentração do soldado e a concentração do general quando eu dou muito andu e é o que eu recomendo para os alunos quando você dá muito andu você pode dar 20 andu e aí no vigésimo no vigésimo primeira traçada você conseguiu o traço que você queria ah beleza é um recurso possível de se usar sim o grande problema é que como você tem o andu você não está prestando tanta atenção no que que você tem que fazer para conseguir fazer aquele traço você está preocupado em conseguir aquele traço e não no qual é o processo para você adquirir aquele traço para o seu repertório então eu falo para os alunos meu andu e zoom eles parecem teus amigos mas são os traficantão são os caras que estão trazendo as drogas e você fica viciado você tem que usar com muito cuidado esses recursos de fato você está certo cara mas é engraçado cara aqui para mim é um pouco o contrário eu acho que eu fico mais rápido no digital e mais lento no papel mas assim se eu estiver no papel ah sim isso é um saco isso é muito chato mas assim eu ainda tenho a tendência sei lá diria que vai 80, 90% do que eu faço o lápis ainda é no papel é muito é muito raro assim eu faço o thumbnail eu faço o layout da página no lápis e aí eu escaneio e depois eu vou finalizar digital eu ainda gosto de ter esse contato com o papel e assim eu gosto de ocasionalmente pegar papel eu adoro desenhar em sketchbook também e tal mas acho que tem muito a ver com o que você espera do resultado do desenho isso configurado junto com o prazo que você tem porque às vezes você tem um prazo super curto não dá tempo de ficar encontrando o zen do momento e fazer o traço correto no papel sabe você tem que ir no cone sabe geralmente acho que para mim o digital tem sido o meu refúgio por isso vamos seguir aqui mas eu acho que é uma coisa a se pensar na falácia do tempo mas é só para pensar só para reflexão é assim eu preferia ter tempo tranquilo para fazer minhas coisas eu percebi que quando eu tenho mais tempo eu produzo um pouco melhor mas aí eu começo a desenhar rápido mesmo assim porque quando eu estou em the zone cara pode ser até o prazo longo que meu desenho flui mais rápido mas enfim continuando aí falando de novo sobre estilo sobre estilo aqui tem o desenho do minhola a lápis e tem a minha arte final do minhola imitando o estilo do minhola ou seja com uma caneta apenas e o bloco de preto então eu fiz o que o minhola faria tentando me manter o mais fiel possível então você vê que tudo bem que é só um personagem ele tem um plano só mas ele não tem variação de espessura na linha assim como o minhola é engraçado eu achei aquele Hellboy também o teu ator de final do Hellboy achei bem legal mas talvez por conta do já conhecer o minhola essa arte final me pareceu casar mais com o traço dele é e aqui a gente tem de novo o Hellboy com a minha arte final que é mais rabiscada tem mais modulação modulada tem a modulação ainda e tem até algumas informações que o minhola não colocou e eu decidi colocar e aí é aquela questão você tomar cuidado com o que você escolhe fazer em cima do lápis do outro mas aí eu peguei mais alguns exemplos um tempinho atrás eu peguei uns desenhos aleatórios para fazer arte final para ir treinando para me acostumar com a tablet nova para calibrar essa tablet nova de acordo com o que eu espero dela então isso é um desenho do Adam Hughes na direita com a minha arte final isso também dá para perceber que por mais que a estrutura do desenho seja a mesma se você só converter o lápis dele para preto chapado não é a mesma coisa que eu fiz com a arte final tem outras sacadinhas outras escolhezinhas aqui um desenho do Mike Wiringo que é um lápis bem solto com arte final minha também e aí é outra coisa interessante existe uma tendência do quadrinho norte-americano do lápis ser absolutamente preciso e aí o arte finalista vai lá e ele praticamente sabe o que fazer ele passa por cima entre aspas passa por cima não vamos diminuir o arte final também mas quanto mais perfeito é o lápis quanto mais bem delineado é o lápis mais o arte finalista tem as coisas praticamente resolvidas mas eu acho legal de vez em quando eu pegar para testar esses desenhos soltos porque eu consigo fazer arte final no meu desenho com o lápis bem solto e eu queria saber se eu consigo fazer arte final no Mike Wiringo com o lápis dele solto e foi esse o resultado né uma vez eu vi o Roger Cruz falando de ele simular o pincel na lapiseira para que a arte final eu faço um esboço naquela linha então é algo que dá para fazer também né mas exige um trabalho grande do cara do lápis e assim como eu geralmente faço arte final no meu próprio desenho eu não fico lapidando o meu lápis sabe mas quando eu faço arte final no trânsito para a soltura da arte final eu prefiro o esboço mais solto eu não faço muito definido na linha acabo definindo uma coisa ou outra que eu preciso mas eu prefiro fazer em cima do esboço solto então foi interessante esse ano do ano passado para esse porque eu desenhei a história nova do monstruário com o lápis muito solto e quando eu fui fazer a adaptação literária eu percebi que o lápis solto estava me atrasando mais ainda então eu comecei a lapidar melhor o lápis então depende muito do momento que você está como está a sua visão como está o seu prazo e etc aqui outro exemplo do Ben Caldwell peguei um desenho bem solto da Electra que tem umas manchas de grafite umas coisas muito soltas aleatórias eu acho muito legal desenhar assim também e eu tentei ver o que eu consigo fazer mantendo a minha linguagem visual e a dele só que fazendo com o traço preto então eu usei algumas retículas também uns efeitos diferentes mas essencialmente é rabisco e desenhar rabiscadão assim é mó legal também eu gosto bastante mas é você ver é uma proposta bem diferente da anterior aqui é o desenho do PR Soliver no quadrinho do Odeck da Guará dá pra ver que inclusive eu escolhi botar um eixo de luz e sombra nele que não estava no rascunho original eu achei que a página como um todo precisava de um pouquinho mais de peso aí eu conversei com ele e tal enfim, rolou mas o traço do cara é super rapidinho limpinho com pouquíssimos detalhes é bem é bem é assim está tudo definido mas é solto aí a arte final acabou dando uma solidificada também e aqui o desenho do Dan Borges que foi noite de spoiler aí o Dan já tem um desenho também um pouco mais elaborado para os personagens mas o cenário ele deixa muito solto então tem muita coisa aqui no cenário por exemplo esse cara na televisão esses CDs no móvel que eles têm que ser definidos na arte final de alguma forma né então acabou ficando mais próximo do que eu faria no meu desenho né e é isso basicamente era isso fantástico fantástico então assim a gente falou muito de coisas aspectos técnicos mas eu gostaria de convidar a galera assim se quiser tirar a tela do clique agora acho que a gente volta a conversar podemos voltar nós nossa cara larga então eu diria assim para a galera que viu que desenha né e cada um vai ter o seu jeito de finalizar tem alguns por exemplo o Thiago né que ele finaliza mais com o lápis por enquanto então vai começar a ver essa velocidade final você pode aplicar tudo isso para o lápis né modulação hierarquia e tudo mais só que você tem que descobrir como fazer isso funcionar no lápis né porque caneta é uma coisa pincel é uma coisa lápis é outra mas aí cada um de vocês precisa entender o próprio desenho então assim não é assim aprendi as coisas do Mário vou aplicar e deu certo você tem que desenhar muito velho muito muito mesmo testar os materiais descobrir qual material fica mais legal para você eu já troquei de material favorito várias vezes de brush favorito várias vezes mas quando eu encontro o meu queridinho eu alinho com ele eu fico até perder o sentido então assim até o meu desenho naturalmente pedir outra coisa eu vou ficar naquele naquele instrumento porque ele vai me dar o resultado que eu preciso então uma coisa que eu gosto muito de falar para a galera é que você treina e pratica e estuda o suficiente para não precisar pensar na coisa você faz a coisa então quando você está nesse nível de trabalho artístico que você não tem que pensar não, peraí como é que era aquela linha mesmo como que eu uso essa caneta qual era aquela história da hierarquia aquilo vai tudo no automático vai no instinto mas para chegar nesse ponto de virar instinto você tem que produzir muito desenhar para caramba praticar, estudar errar muito no processo errar é muito importante eu ia falar estragar muito o desenho arte final você só melhora estragando muito o desenho e tem uma coisa que é aquela virada de chave ou aquele botãozinho que você aperta que eu sempre falo isso para os alunos olha eu não consigo apertar o botão eu consigo te dar o mapa de onde ele esteja para você ir lá e apertar que é a coisa de você perder o medo de estragar entender que o nome da atividade é de estudo arte final então é a última arte que você vai fazer não é passar por cima do lápis é continuar desenhando é fazer essa última arte exatamente e quanto mais medo você tiver de estragar aquele rosto ai esse rosto ficou muito legal ai meu Deus será que eu vou estragar? vai se você ficar será que eu vou estragar? você vai estragar e aí você estraga menos no começo por acidente e depois por controle vai dominando o instrumento essa coisa do estragar me lembrou de música na verdade eu toquei em banda por muito tempo e eu toco bateria aliás eu gostaria de poder tocar bateria faz muito tempo que eu não toco mas sabe uma coisa que eu lembrava muito tem muito de memória muscular e linguagem corporal na bateria tem a guitarra tem o baixo tem tudo a performance que eu acho muito legal mas uma coisa que eu acho interessante eu estava lá tocando uma música que eu já estava ensaiado super ensaiado ai eu ia fazer uma virada se eu pensava no que eu ia fazer eu errava mas se eu deixava a coisa fluir ia certo então meio que esse objetivo é que nem a música você ensaiar e treinar o suficiente para que você não pense em quanto você está fazendo mas ainda assim você está acertando mas você vai errar pra cacete é para isso que ensaio de banda existe é por isso que estudar desenho envolve você desenhar 25 folhas para aproveitar uma mas ai vai chegar um momento em que você não vai precisar desenhar 25 você vai ter elas aqui já a vivência delas e uma dica que eu não sei se é a melhor coisa possível mas assim antes de ter tablet e quando eu comecei a usar pincel bico de pena e a melhorar minha arte final eu pegava os desenhos das pessoas que eu curtia a lápis principalmente e eu imprimia no modo rascunho ou convertia o traço para um azul clarinho e imprimia na impressora de casa mesmo e ai eu fazia arte final em cima daquilo para treinar então dá menos dó de errar quando você está fazendo em cima de uma cópia e eu comecei quando eu fui fazer meus quadrinhos as primeiras histórias autorais mesmo eu ainda tinha medo de estragar o lápis eu tinha esse purismo de olhar para o lápis e falar puta cara está tão legal esse desenho acho que eu não quero tentar fazer arte final com medo de estragar então eu fazia cópia ou eu fazia arte final na mesa de luz mas geralmente em cima de cópia impressa então eu tenho até hoje várias tentativas em cima da mesma página para tentar encontrar o melhor jeito e o meu começo de carreira como quadrinista e ilustrador era um experimentalismo muito louco cada história era de um jeito e hoje eu sou muito mais conciso porque você vai tentando milhões de coisas é que nem tentar sintonizar um rádio é muito chiado é muita coisa você testa um pouco de tudo mas nada faz sentido aí eventualmente você vai sintonizando quando você está bem sintonizado você pode até escapar um pouquinho para cá um pouquinho para lá mas você sabe o que será das coisas você já tem um desenho que é mais conciso e que vai mudar para o tempo você sempre muda mas se você tiver o seu material bem entendido a sua prática bem entendida você não questiona o processo você gasta mais neurônio com a parte criativa que história que eu vou contar qual é a melhor forma de compor essa cena e aí você sabe que quando você põe a caneta no papel você vai gerar o resultado que você quer que você treinou o suficiente para aquilo sim isso aí é é muito maluco eu há uns anos atrás é isso já são décadas fazendo então tem horas que você faz algumas coisas e você fala nossa que doido né cara eu pensava para conseguir esse resultado agora aquela história parece que e aí é muito gostoso qualquer coisa vale parece que qualquer risco que você faz vale tem na verdade milhares de outros riscos que você já fez né já se arriscou já tentou já estragou já perdeu o medo de estragar tal né a coisa de não fazer um lápis muito definido para fazer arte final eu recomendo para alunos também por conta disso e quando você faz um lápis definido você fez uma arte final no lápis então você já fez uma vez a arte final aí você vai fazer novamente a arte final o medo de errar fica maior quando você tem um desenho solto na arte final é muito mais latente a coisa de continuar desenhando né que a arte final tem que ser um continuar desenhando e isso costuma dar bons resultados para os alunos para ir perdendo o medo de estragar e assim tem uma frase que eu adoro era de um professor que dava aula comigo numa escola em São Paulo ele é professor de animação eu começava o curso dando desenho depois ele entrava na animação que ele dizia assim na primeira aula dele que todo mundo tem dentro de si 10 mil desenhos ruins então quanto antes você quanto mais você desenhar quanto antes você se livrar desses 10 mil desenhos meu o resto é só alegria então eu acho isso muito interessante porque é por aí mesmo todo mundo tem muito desenho ruim dentro de si que precisa pôr para fora e a gente só põe para fora desenhando e a gente só evolui desenhando sentando a bundinha na cadeira e desenhando umas horas que seja que é uma coisa que eu falo para os alunos meia hora por dia ah é o que dá para desenhar meia hora perfeito desenhe meia hora por dia mas desenhe todo dia desenhe todo dia tem gente que não tem possibilidade de desenhar sentar lá duas três quatro horas seguidas para desenhar não tem problema desenhe o tempo que você tem cada um é isso você falou isso no começo no começo não mentira eu estava eu vi o teu vídeo dos 100 vídeos e vi de ontem acho que antes de ontem então aí eu estou relacionando com nossa conversa mas você fala disso do treino e tal da importância mesmo de você ir pondo para fora mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado porque eu ainda não consegui formular isso na minha cabeça para falar do jeito que eu quero tipo é um conceito abstrato que eu tenho boiando aqui mas eu vejo muita gente que é envolvida com ilustração principalmente usando os termos como evoluir sabe estudar só que não de um jeito assim como se fosse um processo mais orgânico que você realmente vai melhorar com o tempo vai produzir mas é quase como se fosse um jogo sabe é tipo um Goku assim sabe eu preciso treinar para ficar mais forte do que aquele vilão e aí você treina 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 e isso eu não mostro para ninguém e aquilo não vai para o mundo aquilo não existe então assim existe uma relação entre a expectativa que você tem do seu desenho e a expectativa que o mundo tem do seu desenho que às vezes é nenhuma porque ninguém sabe que você existe para começar e às vezes eu vejo as pessoas assim não eu tenho que treinar muito para poder fazer um desenho para mostrar tem um cacete cara desenho negócio eu posto aí no Instagram põe na roda porque esse desenho é parte do caminho cara a gente precisa andar trajetória sabe e aí quando eu falei lá atrás da minha pretensão do desenho por muito tempo e acho que ainda hoje hoje eu sou mais moderado acho que nisso mas por muito tempo eu achava que eu era melhor do que eu era então assim eu estava num nível do meu desenho que eu achava que era suficiente para fazer mais mas não era só que eu tinha essa pretensão então eu confiava demais no que eu fazia isso me fazia continuar fazendo e tendo resultados cada vez melhores porque se você faz muito estuda muito e é apaixonado você melhora não tem como é natural então é importante saber dessa coisa estudar um pouco todo dia se for possível faz do jeito que você consegue e tal mas tentar achar um jeito de entender a evolução do desenho não como uma competição não como uma uma prova que você tem que passar e para isso você tem que estudar 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 no fundo desenhar tem que ser legal tem que ser legal pra caramba inclusive e aí se você entra nessa pilha que algumas pessoas tem assim eu não quero nem julgar as pessoas mas de estudar evoluir estudar evoluir estudar evoluir como se fosse um cara por isso que é louco é um conceito abstrato porque é um caminho infinito você nunca vai estar pronto mas é assim curte a jornada em vez de se preocupar em chegar lá longe né porque aí você está pensando muito em onde você vai chegar e não no trajeto que vai te dar e você tem que errar no caminho conhecer as pessoas arriscar você tem que publicar um quadrinho mal desenhado porque é o melhor que você tem você tem que fazer um frila para um material didático aos cancos e barrancos porque é o melhor que você tem mas é fazer isso que vai te levar a desenhar melhor depois o Arion o Arion Wu no workshop que ele deu aqui ele falou de uma coisa que eu achei muito interessante sobre essa coisa da escalada da subida da evolução e tal que a gente como artista eu tendo a querer que seja uma linha ascendente e tal mas ele fala de uma coisa que às vezes na tua evolução justamente para evoluir você precisa descer sabe tipo aquele trabalho que você está fazendo mas o prazo dele é muito curto para você fazer o que você queria você precisa de mais prazo não tem mais prazo então você precisa dar uma quedinha para ele sair e aí você voltar com o próximo trabalho e aí eu associo com uma ideia minha que é o que me dá ânimo para estar esse tempo todo trabalhando e sempre querendo trabalhar com desenho que é todo o trabalho meu tem que ser um estudo para o meu próximo todo o trabalho que eu faço hoje é o melhor que eu consigo fazer hoje e tem que ser então melhor do que eu fiz ontem e de preferência pior do que eu vou fazer amanhã e isso eu falo isso muito para os alunos também dá muito gosto de continuar estudando porque isso é uma coisa também que me encanta demais no desenho quem se engana quem fala ah você foi para o desenho porque você não era muito estudioso ah aquele que gosta de desenhar não gosta de estudar meu se engana quem principalmente quem decide viver disso você vai estudar a vida inteira e com muita sorte você vai morrer sem ter chegado lá tipo você morreu com 120 anos mas com mais 10 anos você estaria melhor então e se tem alguma coisa nova para você aprender uma técnica diferente um programa novo cara sempre tem um jeito novo de fazer coisas é mas uma coisa também que eu queria dizer para a galera que assim é um segredo dos profissionais também de quem está na arte há mais tempo mas você não precisa sempre isso é bem relativo mas você não precisa sempre chegar a 100% da sua capacidade em tudo que você faz se você chega em 70% e aquele 70% é bom está ótimo tem projetos tem trabalhos como o Cris falou você não precisa chegar você não tem o prazo para fazer melhor faz um pouquinho pior então assim você chegou no seu 50% e ainda assim é bom o suficiente para aquele cliente não por uma vontade entendeu não é por por birra nem nada por preguiça mas você sabe que assim o seu 100% é o que você tenta chegar claro mas o seu 70% está bom cara sabe tem que estar bom o seu 50% tem que estar bom depende do caso é relativo claro mas você tenta sempre mirar para o 100% mas não se frustrar porque você não chegou lá mas se você mirar para o 100% chegar no 70% é aceitável agora se você estiver sempre mirando para os seus 30% 40% aí você tem que rever os seus conceitos porque tem alguma coisa que não está funcionando é tentar fazer o seu melhor entender que você só vai chegar ao seu melhor porque não é possível você fazer mais do que você faz talvez você evolua no processo mas você só pode fazer o seu melhor e o seu melhor sempre pode ser expandido e da mesma forma que você só pode chegar até o seu melhor você também tem a opção de fazer o seu pior e aí você escolhe o quanto que você vai entregar do que você tem naquele determinado projeto se é necessário se tem tempo etc tem inclusive um vídeo no meu canal que eu falo sobre esse tripé de qualidade preço e custo porque essas coisas estão interligadas então assim eu não tenho tempo para ser bom eu não estou me pagando o suficiente para ser rápido essas coisas tem sempre que atuar então as vezes o que acontece se o prazo é curto e o dinheiro é curto você não tem como dar o seu melhor com aquilo agora se o prazo é longo e a grana é boa você pode dar o seu melhor então isso já tem que ser negociado aí já é outra questão também mais de trabalho e tal mas é isso eu acho que a gente tem jornadas trajetos a gente tem que se inspirar em pessoas que a gente curte artistas que a gente curte mas não ficar pensando que ou é aquilo ou não é bom ou eu chego no patamar do Maurício de Souza ou eu não estou bom e curtir o colê curtir o processo tudo que eu falei de arte final até agora vale muito para mim e a minha forma de ver e pensar e ensinar isso mas agora você tem que botar lápis e papel e caneta na mão e ver o que você tira disso ou digital exato exatamente olha se alguém tiver alguma pergunta a hora é agora a gente está encaminhando aqui para o nosso final estamos há duas horas e quarenta quase de live então é um tempo bom eu achei que fluiu muito bem muito rápido foi e muita informação poderosa muito legal de ver também a maneira que você encara o processo todo e que é como eu acho ótimo de ser encarado mesmo e é aquela história que o conhecimento conhecimento assim como técnicas eles devem te libertar devem ser artícios para você construir algo com controle que seja da toa que não seja um acidente que você consiga dominar a técnica para conseguir fazer mais de uma vez uma mesma coisa essa ideia de expressividade a arte a poética vem do caos pode até parecer caótico a imagem final mas se o artista é bom é um bom profissional entende as técnicas tem muito processo mais técnico por trás então muitas vezes para você olhar sei lá eu vou citar Pollock por exemplo você olha Pollock e fala assim mas daí é só pingar tinta na tela primeiro não é você fala assim ah, qualquer um faz isso então faz ele fez primeiro mas é aquela questão tem mais coisas envolvidas naquela produção do que apenas pingar tinta no papel isso porque é abstrato agora se você pensar em um desenho mais técnico um pouco mais acadêmico que nem a gente o meu por exemplo pode parecer expressivo pode parecer rabiscado mas existe muita técnica por trás de tudo isso existem escolhas e controle e o artista profissional meio que tem que buscar esse controle isso só vem com muita prática muito estudo parecer que é fácil dá muito trabalho e por isso também se as pessoas achem que a gente tem dom porque parece mágico o que a gente faz para quem é leigo mas a gente tem que lembrar que existe um trajeto gigantesco e eterno por trás de tudo que a gente faz em qualquer área inclusive eu costumo dizer que no desenho a única parte do desenho que resvala com a mágica é na ilusão porque a gente junta lá umas tantas linhas e todo mundo fala ah é um rosto ah é um rosto masculino ah é um rosto feminino mas não é é só um emaranhado de linhas a única tangência do desenho com a arte é na parte da ilusão ilusionismo aí tudo bem fora isso a mágica é bunda na cadeira e lápis no papel e isso assim uma coisa que eu falo muito porque o fato das mercadeiras ela está descendo toda hora sei lá o fato da daqui a pouco eu estou com a cabeça lá embaixo as tecnologias o acesso às tecnologias tal muitos ilustradores usarem sintic ruion tablet tal tem muito iniciante que fica meio que enganado achando que ah não eu preciso ah eu quero ser registrador eu quero ser quadrentes não eu preciso ter uma sintic eu preciso ter uma tábua não se você quer ser quadrentes você precisa ter uma ideia para pôr no papel ou ter alguém que vai fazer para pôr essa ideia no papel o que você precisa fazer desenhar a base tudo e você como também faz no digital você pode dividir com a gente a sua experiência mas tudo que eu desenvolvi com pincel pena e caneta eu aplico no digital e não só no sentido de simular esses materiais mas sim como conseguir determinados traços determinados efeitos que eu aprendi lá atrás com o pincel com a pena com a caneta que aí eu aplico na arte final digital porque só é um outro instrumento exatamente cara e mesmo quando você pensa você falou digital tem essa ilusão de que talvez tendo esse equipamento o seu desenho vai finalmente deslanchar isso pode acontecer no tradicional também ah não eu só vou conseguir fazer uma arte final a partir do momento que eu tiver um Mitchell Newton número 7 série 7 número 2 com pelo de Kolinsky não é cara você pode fazer mágica com pincel ruim eu já vi artista fazer mágica com pincel ruim já vi gente desenhando pra cacete com bique em post-it e já vi gente com um sketchbook de 200 reais e caneta importada fazendo merda sabe não é o preço ou a qualidade do material que determina a qualidade do que você vai fazer né mas assim convenhamos existem materiais muito bons existem materiais não tão bons mas você tem que saber o que tirar deles pode ser impositivo né nenhum extremo e nenhum outro pode ser impositivo ah eu não tenho um instrumento então não vou conseguir fazer ele não e nem ah eu não consigo fazer porque meu pincel é ruim o meu exemplo bom pra isso que me sabe abriu essa eu sempre fui do tipo de sempre fui afeito a materiais mais baratos seja pra minha condição mesmo né financeira e também pela coisa de saber que meu o que importa é a mão que tá segurando o instrumento mas é fácil materiais bons dão outros resultados mas eu comecei a estudar música relativamente tarde com 20 anos e eu tinha um violão que um tio meu me deu que era um tonante que depois anos mais tarde eu dei com um sobrinho pra continuar o ciclo né e era um tonante de 30 e tantos anos então eu achava ele meio ruinzinho a afinação não segurava muito bem e tal e eu não tocava bem então ele não dava um som muito bom aí um dia foi o irmão meu em casa e ele viu o tonante e falou nossa um tonante cara meu pai tinha um desse e tal não sei o que pô posso tocar? pode meu o cara era um monstro tocando aí eu vi aquele meu tonante tocando um absurdo eu falei ah que ótimo o problema não é a ferramenta é quem seguiu a ferramenta e é muito difícil isso em aula em aula presencial isso acontecia também né o aluno tava lá batalhando pra conseguir fazer a linha com o pincel não é assim ó só que aí tem a diferença de anos de treino e a coragem de fazer e a tem esse lance também em arte é um pouco de a coragem que vem da sua prática do quanto você confia no que você faz então é natural você tremer pra fazer as primeiras linhas mas assim você tem que perder isso eventualmente não conseguir tocar o violão do jeito direitinho porque você ainda não dominou aquilo mas é processo cara cada um vai ter um caminho na verdade a gente pode ajudar que nem você falou a orientar é meio que por aqui o trajeto mas você tem que trilhar se você não for fazer não adianta cara é exato bom ficar parado não leva ninguém a lugar nenhum né eu falo isso pros alunos ou pais de alunos quando eu matriculo nos meus cursos e tal que existe muito essa cobrança não mas ele vai aprender a desenhar ele vai desenhar bem não sei eu na verdade eu não vou fazer ele desenhar bem eu vou dar todos os caminhos que eu conheço pra facilitar o percurso dele e poder levar ele a se desenvolver mas é só ele é só ele desenhando eu não pego eu não pego eu não desenho todo desenho que eu faço não vale pra ele então assim se o aluno só fizer aula só desenhar aquelas duas horas da aula que nunca são duas horas desenhadas porque tem bate papo tem explicação do exercício tem teoria blá 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 então é muito pouco e aí é o que eu falo depende muito do aluno depende de você depende de você querer e isso né tem que ser como você falou tem que ser prazeroso se não for prazeroso cara você não vai aguentar você não vai aguentar ficar uma hora desenhando sim meia hora desenhando na régua tem esse componente meio lúdico pro desenho pra arte pra música pra dança e tal mas a partir do momento que isso é encarado como seu trabalho ainda é legal ainda é muito divertido e lúdico mas é trabalho e as pessoas vão passar por isso um advogado vai passar por isso sei lá um engenheiro químico vai passar por isso um biólogo vai passar por isso você nunca vai estar pronto depois de três anos de curso sabe você nunca vai chegar no mercado de trabalho por mais que as vezes os empregadores queiram isso mas você não vai começar sabendo tudo sendo perfeito a gente aprende muito fazendo e pro artista tem as vezes essa coisa de eu não quero mostrar se não tiver maravilhoso mas esse maravilhoso é relativo e ninguém começa maravilhoso então a gente as vezes se espelha muito no trabalho de outras pessoas e acha que só só daquele jeito é que vale ou só aquele modelo que funciona tem que ser um pouco mais suave nesse sentido e uma coisa que eu falo para os alunos alunos é gostador é iniciante e tal é minhola minhola atual que é a fase mais estilizada dele e tal não sei o que não, mas eu quero chegar nisso é um percurso é um caminho uma escolha mas vai ver o minhola lá atrás vai ver o minhola quando ele começou vai ver o minhola quando ele começou a publicar que ele já era um profissional não era o minhola nem de 20 anos atrás nem de hoje mas ele já era um profissional então já reconheciam a qualidade do trabalho dele e pagarem para ele fazer e aí eu acho isso muito interessante muito didático para todo mundo meu, pega o artista que você gosta aí é pesquisa claro mas vai atrás dos primeiros trabalhos dele isso para mim sempre me dá uma paz no coração gigante gigante eu já comentei mas teve uma vez quando o Ivo Milazo esteve aqui no Brasil que ele foi no FI e depois ele foi em São Paulo na Impacto Padrinhos dar uma palestra e aí eu fui e tal vi a palestra dele depois eu fui conversar com ele conversei um tempo com ele e eu fiquei impressionado porque durante a palestra e tal ele falando dos trabalhos e maturidade artística e tal e eu perguntei ele vai citando esse trabalho e o Tique tinha acabado de ser lançado o Tique pela Quadra Quadra e o Tique é maravilhoso está lindo a narrativa é linda o desenho é lindo não é o Ivo Milazo soltão que acaba sendo mais conhecido quando se fala em Ivo Milazo e tal mas é fantástico aí ele falou não, aquilo eu não conto eu era muito menino ele tinha 35 anos quando ele fez o Tique esse eu nem conto porque ele era muito menino ainda é ruim nossa aí depois da palestra eu fui conversar com ele dei quadrinho pra ele e tal não sei o que e aí conversando ele falou que eu perguntei mas e a maturidade a maturidade artística quando você se sentiu ela chegando e tal não sei o que aí ele deu risada ele falou olha eu percebi que ela ia chegar lá pros 45 48 mas ela foi chegada de verdade lá pros 54 anos desde então ele tava na época que tava 65 66 acho foi desde então eu tô aproveitando espero ter tempo pra poder aproveitar da maturidade artística mas ainda tem chama pra mim então tipo assim um cara que é consagrado monstruoso e isso me deu um alento gigante não no sentido preguiçoso de ah então vou esperar quando eu tiver com 50 anos eu vou estar bom não é porque senão você vai chegar nos 50 anos se você não desenhou aquele tanto você vai chegar nos 50 anos e não vai adiantar nada não é como eu falo pros alunos quando chega um aluno de 30 anos 35 anos e aí eu falo na primeira aula pra fazer um desenho pra conhecer o desenho e tal e aí fala mas é é igual eu fazia quando eu tinha 12 anos eu falei é que foi quando você parou de desenhar é porque eu não parei de desenhar exato então são esses anos todos sendo desenho o desenho tá naquele ponto eu vou levar ele além então assim é muito interessante né a gente pensar eu eu tenho comigo que eu ainda não atingi a minha maturidade artística sei que tô a caminho espero estar a caminho e isso tô falando com quase 3 décadas de produção com bastante tempo de quadrinho e tal gosto muito do meu trabalho atual mas sempre tem alguma coisa que ainda não tá lá ainda não cheguei onde eu quero isso por um lado mas por outro lado me fica essa onda meu mas ela vai chegar uma hora ela vai chegar essa danada a maturidade artística é bem isso cara eu sinto a mesma coisa não chegou lá ainda tem coisas pra chegar mas vai chegar e só vai chegar porque eu tô me movimentando em direção a isso né e é bem engraçado que assim eu vejo as vezes galera com 20 anos de idade assim mal saindo da faculdade do curso que já quer ter a solução final pro trabalho e a fama e a estabilidade e o sucesso isso é muito difícil de acontecer não é impossível mas é difícil mas assim o fato de você não ter chegado na sua maturidade artística ainda não é motivo pra você não fazer publicar né trabalhar existir se conectar porque a gente é prova disso a gente só chegou até aqui porque a gente tava fazendo coisa meia boca com 18, 19 anos de idade sabe fazendo fanzine fazendo gibi independente e tal e agora a gente tá aqui um tanto melhor né mas ainda longe do lado da maturidade do milazo né é do esperado e isso pra mim me anima isso é uma coisa que me anima eu já comentei em algumas outras ocasiões que eu tenho essa assim de projetar meu sonho né aquele sonho acordado tipo pô onde eu quero estar daqui a 5 eu quero estar em tal lugar então o que eu tenho que fazer todos os dias pra que daqui a 5 anos eu esteja nesse lugar e isso pra mim é uma coisa que me anima ao longo da minha vida vem funcionando muito bem assim tipo eu sempre projeto pra 4, 5, entrando pra frente porque é interessante que eu esteja fazendo pra eu produzir o que eu tô produzindo hoje é interessante que eu queira tirar da frente isso que eu tô produzindo pra fazer aquilo que eu quero fazer lá na frente é sempre muito importante eu estar envolvido em projetos que eu tô fazendo agora mas com vários projetos na cabeça que eu quero fazer então eu preciso terminar este pra fazer o próximo pra daí fazer o próximo antes da pandemia eu tinha uma agenda bem certinha até 2024 eu tava com quadrinhos com agenda lotada até o o Mário César o César o Mário me chamou pra uma HQ que eu não peguei por causa dos outros projetos o Daniel Esteves são dois caras que eu tenho muita vontade de trabalhar com eles mas por conta de compromissos daquela agenda que eu tinha foi putz cara só no começo de 24 que eu tô livre aí veio a pandemia deu uma mudada geral um monte de coisa inclusive na minha agenda deixei alguns projetos deixei de lado algumas coisas eu acabei negando alguns trabalhos quero que a editora acabei não pegando não fechando mais porque hoje atualmente eu tô com os meus meninos o dia todo e tô com menos tempo que eu pude então e quadrinhos me exige muito me exige muito a sensação é que assim é pra mim também se for fazer só 4 horas por dia eu prefiro não fazer eu gostaria de fazer umas 10 horas e não é nem porque ah nossa eu preciso fazer uma página não e pode ser uma página por dia hoje em dia pra mim é um ritmo fantástico já fiz loucura de 7 páginas num dia tipo 8 páginas desenho e arte final num dia caramba é bastante coisa é muita coisa e é uma coisa tão maluca porque assim você vai entrando num ritmo lancinante e sobre-humano pra gente produz quadrinhos se você faz uma página por dia lápis e arte final é um ótimo ritmo é um ritmo muito bom é difícil e é demorado fazer uma página só em quadrinhos se você faz duas páginas por dia é fantástico se você começa a fazer três páginas por dia e a possibilidade de quatro já tá maluco já é loucura e nessa você vai assistindo cada vez mais cada vez mais na hora que você vê você tá há dias produzindo sei lá numa semana você produziu 30 e tantas páginas mas a minha crise maior era que você nem goza o trabalho que você faz se você desenhar e artes finalizasse cinco ou oito páginas por dia no final do dia você não lembra daquela primeira página que você fez e aí começa tudo por um tempo eu tinha que ser um artista rápido que produz rápido e com alta qualidade aí é só maturidade também pra te trazer e entender que não eu tenho que produzir com a qualidade que pra mim é importante entregar um trabalho mas eu não preciso produzir em altíssima quantidade eu tenho que produzir num tempo legal e de novo uma página por dia lápis e artes final é um nossa você tá num ritmo gigante não tem pra que não, tá bom sim tá e você tem prazer você sempre consegue sentir prazer sim uma ideia que você pode fazer assim é estabelecer suas metas baseadas no seu desempenho mediano e não no seu desempenho máximo exatamente então assim eu também eu já fiz seis páginas por dia de arte final já fiz lápis de oito páginas por dia mas assim meio que é estranho porque subverte porque chega no final do dia você fala puta eu devia ter feito mais o seu parâmetro quebra porque você fala eu fiz nossa eu fiz dez páginas aí o que você não consegue fazer você acha que você falhou mas você fez cinco né e deu uma aula e foi no correio e fez compra e fez almoço sabe porque a vida real tem tudo isso né então um jeito legal e eu tento trabalhar isso em mim também confesso que não é tão fácil mas de estabelecer a minha meta baseada no meu desempenho médio e não no meu desempenho máximo porque eu tô sempre frustrado tipo nossa eu desenhei eu fiz tanta coisa aquela sensação de que podia ter feito mais então assim cara calma né vamos com calma calma sem preguiça mas sem essa loucura também de produtividade infinita cara porque é e assim a competição você falou né dessa coisa da competição eu acho assim eu acho ela saudável ela existe com você mesmo que é você querer tá sempre num desempenho melhor do que o teu desempenho anterior e as vezes quando você tem um amigo também na área que produz junto que também produz aí que nem eu tenho isso muito com o Robson Moura todo o trabalho meu pra ele todo o trabalho dele pra mim é assim filha da mãe agora ele fez um melhor que o meu eu tenho que ir lá e fazer um melhor que o dele aí eu vou lá me esforço pra fazer um melhor que o dele aí ele vê aquele filha da mãe vou fazer um melhor que o dele aí vai lá e faz um melhor que o meu e isso tanto pra mim quanto pra ele é combustível e claro nós também somos irmãos então assim não é é uma competição bobinha entre a gente mas que nos leva além aí não é uma competição no sentido meu não o Robson tá desenhando demais eu preciso desenhar muito melhor do que ele pra ele ver o que é bom sei lá tá com a loucura não é uma coisa pra gente e a gente também um se influencia muito pro outro então isso é muito interessante é uma coisa legal do nosso meio eu vi o carinha lá o ilustrador tá com 24 anos e desenha demais ele já tem já é conhecido mundialmente e tal eu nunca vou bom você nunca vai chegar lá mesmo você partir desse princípio você nunca vai chegar lá no mundo é eu ia comentar uma coisa legal da nossa comunidade assim é que a gente é amigo a gente quer o sucesso um do outro é muito raro você ver um ilustrador que quer passar a perna no outro ilustrador um quadrinista que não gosta do outro quadrinista de graça assim é o seu sucesso é é o seu sucesso é bom pra mim também porque alimenta o mercado a cena né cara então e outra cada um é único né as pessoas que querem você querem você porque você faz o que você faz as pessoas que querem o meu trabalho querem porque eu faço o que eu faço né e aí um não precisa pisar em cima do outro não 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 e aquela uma vez conversando com o Campos pra encerrar que é Analogia do Peixe e ele tava foi num HQ Mix e HQ Mix era uma maravilha né cara você encontra várias gerações de educadores artistas se encontram dá pra você trocar uma ideia não sei o que e antes de conversar comigo ele tava conversando com o Ziraldo e ele é muito fã do Ziraldo e tal e falava justamente disso sempre tem um peixe maior você é um peixe não vai ter peixe menor que você vai ter peixe maior que você e sempre vai ser assim você nunca vai ser o maior peixe do pedaço e com sorte você não vai ser o menor peixe do pedaço mas sempre e tudo correndo bem ao decorrer da tua vida você vai crescendo 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 vai virar um peixe grande também mas é é a prática é a prática constante exatamente como a querida Dori diz continue a nadar exatamente não importa o peixe grande que fica parado também e a nadar é isso maravilha eu vou encerrando por aqui estamos com 3 horas Mário meu muito grato por ter aceito o convite muito grato por ter vindo aqui e ter compartilhado teu conhecimento com a gente foi uma a aula foi fantástica adorei a explanação a fluidez dela foi fantástica e meu pra quem esteve aí acompanhou pra quem está vendo agora no futuro e tal teve muita uma muita dica ao longo da aula toda muito toque muito então fantástico eu só tenho a te agradecer por ter aceito convite ter vindo aqui compartilhar o teu conhecimento no curso livre de desenho convida quer fazer tuas considerações finais fazer teu jabá passa aí o teu link eu coloquei na descrição tem o link do teu canal e o teu instagram mas deixo contigo pra você fazer teu jabá legal bom cara muito muito obrigado também pelo convite baita honra bom pra todo mundo que assistiu obrigado por terem assistido meus alunos que vieram ver também obrigado pela presença se você está vendo isso depois que não está na live bem-vindo também bem-vinda foi muito legal eu espero que tudo isso que eu falei por mais assim técnico e meio até cansativo um pouco porque é muita muita coisa técnica o bom do youtube é que você pode voltar assistir de novo acelerar acelerar dá pra brincar com isso tipo assistir meia hora hoje amanhã assistir mais meia hora é isso aí mas foi muito legal e cara a gente gosta de falar de quadrinhos e de arte e tudo mais então acho que isso ajuda a gente a ser professor então assim tem o meu canal no youtube que eu tento sempre fazer vídeos sobre assuntos que tem relevância com arte com quadrinhos e ilustração eu sou professor de desenho pela Pandora Escola de Arte em Campinas atualmente só virtual mas eu também dou aulas particulares e mentorias virtuais pra projetos e tal então se alguém quiser falar comigo entrar em contato tem o meu instagram tem o meu site que é mariocau.com.br lá tem formulário de contato um monte de coisa e tá pra estrear minha loja online no site então vai ter uma promoção de artes originais muito em breve aí estreando se vocês tiverem interesse dar uma olhadinha e assim já vale todos os meus quadrinhos cara eu mostrei aqui o Pieces Parte de Mim que é o mais recente mas tem vários títulos aí do Monstruário Terapia outros títulos do Pieces que vocês vão encontrar fuçando aí nas redes sociais no meu site também e continue desenhando porque e mais do que isso mais do que continuar desenhando continue apaixonados por desenho e lendo quadrinhos e consumindo principalmente autores brasileiros pra gente fazer essa cena consolidar esse mercado e deslanchar de vez gente maravilha meu mais uma vez Mário muito grato muitíssimo grato por ter aceito o convite eu te agradeço cara foi um barco prazer bom papo contigo uma saudade dos eventos de reencontrar os amigos muito cara avião mas em breve em breve uma hora vem vacina é vem vacina vem vacina vem vacina pra quem esteve conosco até agora muitíssimo grato pela tua companhia é pra gente muito importante muito grato pela interação aqui no chat nos comentários se você não for inscrito ainda no meu canal se inscreve por aqui aciona o sininho pra saber você é avisado quando vai ter as aulas de sábado e de quarta-feira se gostou desse workshop do Mário deixa o joinha pra cima se não gostou não tem problema deixa o joinha pra baixo não machuca ninguém e é o direito a gente não fica chateado não, não fica mesmo é direito de expressão normal não dá pra agradar todo mundo se quiser conhecer meus trabalhos tem o link que tava passando por aqui o link do meu Instagram ou no Instagram e o meu site do meu estúdio que é o casulastudio.com barra shop é onde você consegue comprar meus quadrinhos lá tem originais tem prints e tal e nos quadrinhos eu sempre mando com um desenhinho original pro novo felizardo comprador então muitíssimo desenhinho é muito desenhinho é muita modéstia cara você faz uns desenhos muito bonitos nos quadrinhos chegando obrigada obrigada eu gosto muito é um desenho que eu gosto de fazer no lançamento eu quase matei o nosso editor o Cavalo porque a gente fez um lançamento na Oswaldo de Andrade na Amaro de Andrade de São Paulo e lotou a gente vendeu 200 exemplares no lançamento e pra todo mundo que contou eu autografei e eu faço um desenhinho rapaz na hora que estourou morar na biblioteca e tal o Cavalo falou Zulo só assina teu nome cara tem muita gente aí no seu nome só assina teu nome vai demorar muito não demora nada é 20 segundos rapidinho aí depois Zulo do céu você quer me matar do coração cara só autografa mas eu estou só autografando que o Cariello me ensinou que eu posso fazer aprender comércio cara você vai dar um quadrinho teu autografa faz um desenho no quadrinho que você vai dar autografa então é uma coisa que eu sigo fazendo então é isso meus queridos muito grato pela companhia então sábado agora teremos a 22ª aula no curso livro de desenho vai ser roupas roupas de drapejado e daqui a duas semanas estaremos também com outro querido que eu acabei de falar o mestre Cariel vai dar o ar da graça num workshop aqui que certamente é um deleite já põe na agenda que vale beber cada palavra dele porque ele é um sábio mestre um grande mestre então é isso para vocês que vão dormir boa noite para você que não vai dormir e fazer outra coisa ou fazer de outra coisa tchau até mais tchau tchau tchau